Bem, boa noite. Prazer tê-los aqui nessa atividade do IELA. Nós temos a imensa satisfação de ter aqui conosco hoje, finalmente, o Mário Maestre. Vou falar sobre ele. Queria, inicialmente, aqui agradecer toda a equipe do IELA, o Maico, a Elaine, o Davi, o Matheus. Também queria agradecer a Denise Casagrande, que é diretora do nosso centro, o Centro Socio-Econômico, pelo apoio pra essa atividade tão importantíssima pra nós, que é a discussão aqui do livro do Mário, Filhos de Cã, Filhos de Cão, o trabalhador escravizado na historiografia brasileira, ensaio de interpretação marxista. Antes de fazer uma brevíssima introdução, queria apresentar o Mário. O Mário é um militante socialista de larga trajetória, era militante aqui durante a ditadura militar, se refugiou no Chile, onde ele foi militante do movimento de esquerda revolucionária lá. E, naturalmente, como vocês conhecem, depois ele teve que sair também do Chile e ficou no México. Foi para o México, onde ficou um tempo, e depois, finalmente, se dirigiu à Bélgica, onde ele finalizou a graduação dele no Centro de História da África, da Universidade Católica de Louvain. O mestrado do Mário é, precisamente, sobre um tema da África Negra pré-colonial, e o doutorado dele é sobre a escravidão colonial no Rio Grande Amado, um trabalho pioneiro na resistência do trabalhador escravizado no sul do Brasil. O Mário voltou ao Brasil em 1977, portanto, ainda durante a ditadura, e foi militante da convergência socialista, como vocês sabem, uma das correntes do trotiquismo no Brasil. Nos anos 1980, ele ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, na construção do Partido dos Trabalhadores, e, mais tarde, também foi militante do PSOL. Agora, os três que estão nessa mesa, não estamos mais, já faz parte de uma nota do passado, estar no PSOL. E o Mário, ele foi professor na FURG, no Rio Grande do Sul, participou do Programa de Pós-Graduação em História, na Federal do Rio de Janeiro, quando esse programa se constituiu. Também foi na PUC, do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Foi professor na URGS, onde, finalmente, ficou durante um tempo, e encerrou sua carreira no Programa de Pós-Graduação em História, na Universidade de Passo Fundo, onde ele andou mais de 50 trabalhos de mestrado e doutorado. E agora ele é professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo. Além desse livro que nós vamos discutir hoje, que ele vai apresentar aqui, ele é autor de uma vasta obra, Revolução e Contra a Revolução no Brasil, de 1530 a 2019. Um livro de crítica a Domenico Losurdo, que é um desses autores de moda que infestam o Brasil de quando em quando, que se chama Um Farsante na Terra dos Papagaios, um título absolutamente feliz. Guerra Sem Fim, a Tríplice Aliança contra o Paraguai, que é um debate sobre a Guerra do Paraguai, que nós vamos fazer amanhã também. A Guerra no Papel, História e Histografia da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1875. Os Senhores do Litoral, Conquista, Portuguesa, Genocídio, Tupinambá no Litoral Brasileiro, O Escravismo no Brasil, e Cisnes Negro, Uma História da Revolta da Chibata, entre outros trabalhos. Esse livro que nós vamos discutir hoje é um livro da mais alta importância, é isso que nos motivou aqui a trazer o Mário, porque é uma reflexão crítica, desde o ponto de vista marxismo, sobre um tema que é decisivo no desenvolvimento capitalista brasileiro, que é o tema da escravidão, e também o tema do racismo, tão banalizado entre nós por essa ascensão identitária, essa regressão intelectual e política que é o identitarismo no nosso país. Mário está apresentado aqui, na minha esquerda está o Sérgio Goulart, Sérgio Goulart é militante da... Era até ontem da esquerda marxista, agora mudou o nome, o Sérgio Goulart é jornalista, também militante de larga trajetória, e editor dessa revista América Socialista em defesa do marxismo, que é uma revista da organização na qual ele milita, é um estudioso também, uma das virtudes dos socialistas, dos revolucionários, das antigas que eram estudiosos. Hoje eles gostam mesmo de comitê eleitoral, a maioria quer saber de mandato, e é por isso que nós estamos numa miséria total. E é um prazer ter tanto o Sérgio aqui, agradeço a presença, como o Mário, e naturalmente agradeço a presença de todos vocês, e naturalmente a equipe do Iela que está aqui conosco, todos os que trabalharam duro para a gente realizar essa atividade. O combinado aqui entre nós, o Mário vai fazer uma exposição sobre o livro, de aproximadamente 50 minutos, uma hora, depois o Sérgio vai fazer um comentário crítico sobre a obra, e eu vou mencionar talvez alguma coisa. Bem-vindo, Mário, muito obrigado pela presença, é contigo. Deixa eu acomodar aqui. Só que caiu. Porque senão a Elaine Tavares vai ficar me criticando. Sem razão, como sempre. Agora está aí. Agradeço, antes de tudo, eu estou um pouco rouco, não é? Esse gentil convite, mais esse gentil convite do Nilton, que eu estive virtualmente outras vezes aqui no Iela. Esse convite permitiu conhecer o Sérgio de Corpo Presente, que eu já conhecia há mais tempo, recebido com a gentileza do Maicon, e pouco falar sobre esse trabalho. Agora eu queria dar uma explicação inicial. uma explicação inicial. Eu não sou um acadêmico marxista. Eu optei, aos 19 anos, pelo marxismo revolucionário, na época da ditadura, e na realidade eu estudava engenharia nesta época, de onde eu saí fugindo, aterrorizado. E a história foi quase uma decorrência da necessidade de um ganha-pão, porque eu sempre tive consciência que o ouro de Moscou não ia chegar. E toda a minha reflexão como historiador foi sempre feita na perspectiva de uma compreensão da formação social brasileira. Essa compreensão mais geral, eu apresentei nesse livro de síntese que o Nildo se referiu, Revolução e Contra-Revolução no Brasil, que é um pouco a síntese de meus 50 e poucos anos de militância e de reflexão sobre o Brasil. E esse livro é também uma síntese dessas investigações, nesse último pouco mais de meio século, sobre o trabalhador escravizado. e as representações do trabalhador escravizado na nossa historiografia. Como o Nildo também se referiu rapidamente, a discussão sobre o racismo ocupa hoje um papel central, dominante, no debate político brasileiro. Praticamente o racismo foi elevado ao grande mal nacional a ser combatido. Decorrendo dele, todas as demais injustiças e fraturas de nossa sociedade. Se propõe hoje que praticamente eliminado, combatido o racismo estrutural, uma categoria que chegou diretamente dos Estados Unidos, significaria emancipação da sociedade brasileira, ou quase. É interessante que essa proposta, que explodiu recentemente no cenário nacional, há um pouco mais de duas décadas, essa proposta não existia no Brasil. Ela chega, seria outra discussão, diretamente dos Estados Unidos. O primeiro movimento negro, o MNU, era algo completamente diferente, que até surgiu muito impulsionado pela convergência socialista. É interessante que essa política, hoje, da interpretação do racismo como o mal da sociedade brasileira, ela vem do grande capital nacional e internacional, de um grande capital nacional e internacional que até há duas, três décadas negava o racismo do Brasil, ou minimizava o racismo. Era a época da democracia racial. E se dá um cavalo de pau e se parte hoje no outro sentido. na realidade, essa proposta tem sido acompanhada em forma igualmente paradoxal, pelo abandono, desculpe, a redundância da discussão das determinações profundas da nossa sociedade pela economia e sociedade pelo passado escravista. se enfatiza o racismo e se abandona a discussão da herança e da realidade escravista. De certa forma, essas visões procuram separar escravidão e racismo antinegro. Hoje, quando se fala cada vez mais sobre o racismo, se fala cada vez mais sobre a África, uma África imaginária, se abandona o nosso passado escravista. O passado do mundo do trabalho, do trabalhador, do trabalhador escravizado. na realidade, essa visão procura separar não só escravidão e racismo, procura separar a escravidão, o racismo da história do mundo do trabalho nosso, que é diferente da história do mundo do trabalho europeu e de outras regiões. Na realidade, para entrar no assunto, a história foi e é sempre um espaço privilegiado da luta de classe. no Brasil, essa luta se deu de uma forma violenta, sempre sobre nos últimos mais de quase um século, um pouco mais de século, se dá de uma forma violenta na relação à escravidão, é o eixo central, mesmo quando não se fala da escravidão. Isso porque, talvez, nenhuma nação tenha na sua história assentada de forma tão profunda as suas raízes na escravidão colonial como o Brasil. Talvez podemos comparar apenas o Brasil à Cuba. A escravidão sustentou o esforço produtivo desde 1530, a primeira escravidão nativa, e ela determinou toda a nossa história política, a própria em 1922, a independência, a nossa independência foi uma independência dos escravistas. A unidade nacional brasileira, nós não terminamos com a América hispânica, essa constelação de repúblicas, o que soldou a unidade nacional no Brasil foi a defesa da escravidão pelos escravistas. Na realidade, a própria, a nossa própria república é uma produção, ela surge, ela surge da produção da escravatura, que, diga-se de passagem, foi a única revolução social vitoriosa no Brasil. Uma revolução social que modificou o modo de produção hegemônico, dominante, que teve como dinâmica, que teve como eixo os trabalhadores escravizados. Eu, no meu trabalho, já há algumas décadas, abandonei a categoria escrava, não vou dizer todas as razões, mas o trabalhador escravizado é a categoria que determina essencialmente o que era o cativo no passado. entretanto, apesar dessa importância germinal no nosso passado, do trabalhador escravizado, que determinou política, economia, sociedade, ideologia, sexualidade, apesar disso, o trabalhador escravizado, na interpretação do nosso passado, praticamente é desconhecido. e continuou, de certa forma, mesmo quando se fala dele, ele não é desconhecido como o elemento que determinou o devir do nosso passado. Nesse livro, em Filhos de Cão, Filhos do Cão, um trabalhador escravizado na historiografia brasileira, eu procurei apresentar uma crítica do ponto de vista marxista, desse encobrimento que se fez do papel social produtivo, fulcral do trabalhador escravizado até 1988 e as determinações posteriores a esse fenômeno após 88, que de certa forma continuam não tão determinantes até hoje. como falei, esse estudo sintetiza minhas investigações iniciadas em 1977, depois de concluir a realidade iniciada antes, quando eu passei fiz a minha dissertação de mestrado sobre história da África negra pré-colonial no espaço angolano e a seguir quando voltei ao Brasil desenvolvi um trabalho de mestrado de doutorado sobre a escravidão no Rio Grande do Sul. Agora, para compreender essa totalidade, eu fui obrigado a estudar logicamente a escravidão dos nativos. O venocílio dos Tupinambás no litoral brasileiro. Dentro dessas investigações, também eu fui obrigado para me apropriar dessa totalidade a realizar uma investigação sobre a escravidão clássica. Porque nós falamos de escravidão colonial aqui como se tudo isso tivesse como se tudo isso como se tudo isso tivesse começado aqui nas praias do Brasil. Eu gostaria primeiro de lembrar que a escravidão se materializa com uma sujeição de um ser pelo outro, pela força, para fins sobretudo materiais. A escravidão é uma forma de servidão plena. Tem outras formas de servidão. Por isso que nós não podemos falar da escravidão na África. Isso não existe. Havia formas de servidão. É um outro tema bastante interessante. Formas de servidão na África, mas jamais existiu a escravidão colonial nesse sentido. São três as principais determinações da escravidão. O cativo é tratado como mercadoria, pode ser vendido, alugado. Muitas vezes nós tínhamos no passado um cativo que era dividido numa herança entre três proprietários e um proprietário alforreava. Então nós tínhamos o cativo alforreado por um terço, para vocês verem como entranhava esta realidade. Em teoria, o escravizador tem o direito se apropriar totalmente do trabalho do trabalhador escravizado. Em teoria, porque o escravo também recebe uma remuneração como trabalhador assalariado. Em comida, em casa, mesmo que seja miserável, é uma remuneração que na realidade é o trabalho dele que seria o sob o produto que o escravista lhe devolve até para que ele possa sobreviver. E, finalmente, a terceira determinação da escravidão é que a escravidão é permanente e hereditária. Ao contrário do que dizem, a escravidão é um fenômeno recente na história da humanidade. Ela surge apenas quando o nível de produção, desenvolvimento das forças produtivas materiais, permite que o produtor direto produza mais do que ele necessita para se alimentar. Ele tem, um homem, uma mulher para ser escravizada, ele tem que ter a capacidade de produzir sistematicamente mais do que ele necessita para se alimentar para dar um sob produto a seu escravizador. Em geral, a escravidão se dissemina quando se expande, portanto, a produtividade do trabalho, o comércio e a posse privada da terra. Ela é, isso é importante para compreender o que nós estamos discutindo hoje, ela é uma relação essencialmente econômica, que pode assumir em algumas situações determinações raciais secundárias. Sempre o fenômeno central é o fenômeno econômico. O crescimento das forças produtivas permite o surgimento de diversas formas de relação e modos de produção. Na antiguidade europeia, as relações de modos de produção escravista teriam surgido no Mediterrâneo Oriental, assumindo o caráter dominante na Grécia homérica e verdadeiro apogeu na Grécia helênica. Entretanto, não era a escravidão que nós tínhamos aqui, na América colonial. Esse era um modo de produção escravista patriarcal. é porque ele se organiza em torno de pequenas unidades agrícola artesanais, primeiro na Grécia, oikos, onde o senhor, a sua esposa, os seus filhos trabalham e ele trabalham com um ou dois cativos. Há uma proximidade muito grande. E, logicamente, a exploração desse produtor direto, ela é limitada. Primeiro, era uma atividade multifacetada, que já diminui a intensidade do trabalho, e por outro, não tinha sentido se trabalhava para satisfazer sobre tudo. a necessidade do oito, dessa pequena fazendosa de quatro, três, quatro, cinco hectares. Ele não tinha sentido produzir mais vinho do que ali a família podia beber. O modo de produção desse escravista patriarcal, ele se estende no mundo mediterrâneo e, nas origens de Roma, ele não existia, porque, nas origens de Roma, a produção era dominada pelo camponês livre, que trabalhava com sua família, e, muito excepcionalmente, era uma economia muito pobre, o Lácio era um cativo, mas, muito excepcionalmente. Entretanto, na República, as conquistas territoriais criaram grandes possessões de terra e foram distribuídas, quem parte e reparte fica com a maior parte. O Senado dividia, deu alguma parte para a plebe e ficou, em grande parte, com eles. e desta realidade cresce a população romana de Roma, das principais cidades, se cria uma nova forma de modo de produção, que eu defini como modo de produção pequeno mercantil. Era a vila, a vila rústica, era uma pequena propriedade de 10 a 100, 200 hectares no máximo, especializada em alguns produtos, ela se encontrava ao longo das vias de comunicação aquáticas, no mundo antigo todo o transporte mercantil era feito por vias aquáticas, e ela produzia vinho, olivas na periferia da cidade, na periferia da cidade era muito mais especializada e era já uma produção nós podíamos dizer semi-intensiva, especializada. Entretanto, o próprio limite dessa produção e do consumo no mercado determina e os produtos que ela produzia, ela produzia sobretudo o vinho, produzia o azeite, isso são produtos sazonais, tu trabalha num certo período, no inverno tu para, vai fazer outras coisas, então era já uma condição de vida, decaem as condições de vida em relação à escravidão patriarcal, é uma condição de vida dura, mas não é nada que nós vamos ver como a escravidão colonial americana. É interessante que, ao contrário do que se pensa, na Roma, sobretudo, o apogeu se dá nos dois séculos antes de Cristo e dois séculos depois de Cristo, me perdoe usar essa referência cronológica, apesar disso, jamais houve latifúndio no coração econômico da Itália e mesmo da Europa romana escravista. Os grandes proprietários, eles tinham diversas vilas rústicas, de 20, 30, 40 hectares, através até para servir produtos, servir através, para servir produtos diversos. Controlo aqui um tempo. Produtos diversos. Agora, o interessante é que dessa produção houve uma tendência à concentração da propriedade e estava tudo em condições para que essa economia escravista pequena mercantil desse o salto em direção a uma economia escravista grande mercantil, uma escravidão mercantil de grandes propriedades como nós vivemos na América. Por uma série de determinações históricas, o nível de desenvolvimento tecnológico, o nível, o próprio nível dos transportes, o limite do mercado, o principal produto que se adaptava a essa grande propriedade era o trigo. E subsistia ainda as pequenas propriedades de subsistência que produziam trigo. Tudo isso impede, a não ser na Sicília, que resulta nas grandes sublevações, emperra a transição dessa sociedade pequeno mercantil, escravismo pequeno mercantil em grande mercantil. Em vez de haver essa transição, essa economia pequeno mercantil, através do colonato, vai dar espaço ao feudalismo. Vai dar espaço ao feudalismo, que é a forma da solução. O que é importante nós compreendermos, a produção do cativo, a produção do cativo, trabalhador escravizado, ela também não se dava pela expansão vegetativa, se dava sobretudo pela guerra, se dava tudo pelo comércio, mas não tinha qualquer determinação étnica. Os gregos escravizavam os gregos, nós falamos hoje de uma Grécia, naquela época não tinha nem essa consciência, escravizavam os vizinhos. Os romanos, boa parte dos primeiros cativos, eram da expansão de Roma na Península Ibérica, depois através de todo o Mediterrâneo. não havia essa determinação, essa relação entre escravidão e etnicismo. Agora, uma coisa é certa, os filósofos, o grande filósofo da escravidão, o grande filósofo da escravidão, Aristóteles, ele dizia que o escravo, ele era escravo por natureza, ele era inferior por natureza, o destino dele era ser escravo. Ele dizia até que essa realidade se reproduzia nos traços dele, na imperfeição dos traços, do corpo, de tudo isso. Tanto que é interessante que eu encontrei uma relação de um escravista do sul da Itália, pele bem morena, a influência ali do norte da África era muito grande, falando da inferioridade racial, física do seu escravo, que era o germânico, aqueles cabelos horríveis, lower. Então, isso era essa construção, mas era uma coisa pouco viável. Na realidade, na realidade, só chama atenção a duas coisas, muito rapidamente, não houve crítica na antiguidade à escravidão, o judaísmo proibia apenas a escravidão dos judeus, o cristianismo nem isso, o cristianismo ao contrário, justificava a escravidão do, que era irmão em Deus, espiritual, e que ele, o cativo, tinha que se sublevar, tinha que se submeter ao seu irmão em Cristo, realizando essa o mundo feudal domina a Europa, a escravidão não desaparece, se transforma numa forma de submissão secundária, periférica, ela retoma uma certa importância quanto à luta pela chamada reconquista ibérica, e toda essa parte onde os muçulmanos, os mouros, e os cristãos se escravizavam mutuamente em nome da verdadeira fé, tanto que em Portugal, uma das formas de se referir ao escravo inicialmente era mouro, o mouro, tem até hoje na língua portuguesa, hoje mourejei muito, trabalhei como escravo, logicamente quando os negro africanos começaram a ser trazidos em grande número, ele em Portugal, se chamava os mouros negros, os mouros negros, e aqui quando escravizavam os indígenas, chamavam os negros da terra, os negros da terra, houve uma enorme despreocupação com essa realidade da escravidão, não descreveram, não se dedicaram a estudar, a interpretar os escravos em Roma, em Portugal, em Portugal houve uma negativa violenta da escravidão, houve, nós herdamos muito isso de Portugal, os dois grandes críticos da escravidão, a ideia dos 600 e 700 era um judeu, um judeu português, um médico, e o outro era um padre, mas era um matemático, nosso primeiro gramático, escreveu a primeira, Fernando de Oliveira escreveu a primeira gramática da língua portuguesa, um homem genial, um homem genial, capitão de navio, e os dois morreram fora de Portugal porque foram perseguidos até o final, e praticamente sua crítica foram canceladas, e Portugal é cancelado até hoje, porque nenhum dos dois é reconhecido, é reconhecido, agora, logicamente, quando os portugueses vão conquistar a África, eles ali realizam trabalhos etnográficos de descrição muito cuidadosa, não porque eles têm interesse, porque estão querendo conquistar, eles estão querendo conhecer, e depois eles deixam de lado, né, agora, chegamos na América, chegamos na América, o braço, o braço livre, não era funcional na exploração, na exploração americana, aqui no Brasil, os portugueses tentaram introduzir, trazer trabalhadores rústicos de Portugal, que eram homens livres, eles não iam trabalhar por uma cuia de farinha, eles abandonavam a fazenda e viravam caboclo, casavam com uma duas íntimas, criavam umas galinhas, uns porcos, e viviam muito melhor que Portugal do que aqui, tanto que chegou um determinado momento que os donatários disseram não mande para o rei, não mande mais homens livres, né, e na realidade, na realidade, o José de Souza Martins, ele propõe de uma forma muito sintética, onde a terra é livre, o trabalho tem que ser escravizado, onde a terra está escravizada, nós podemos ter trabalho livre, quando toda a terra está ocupada, tu pode botar um homem livre, ele tem que se empregar, não tem para onde ir, né, na realidade, o desenvolvimento das forças produtivas, o galeão, a maquinária dos engenhos açucareiros, o desenvolvimento do capital, e um mercado em expansão contínua, permitiram, permitiram que a produção, a escravidão, que era necessária para a exploração mercantil, desce o salto aquele, se transformando em grande produção mercantil, latifundiária, o que nós chamamos no escravismo colonial. A primeira, durante 30, 40 anos, em forma hegemônica, e depois até a abolição em forma subordinada, os nativos foram a mão de obra utilizada no Brasil. O Tupinambá, sobretudo, que é a população que vivia no litoral, foi exterminada, trabalhando, trabalhando nos engenhos açucareiros. açucareiros, a acumulação permitida por eles, quando eles começaram a não mais ser possível sustentar o tráfego negreiro, eles foram substituídos pelo tráfego de negro africanos arrancados da costa da África, que já era dominado pelos portugueses, mas os portugueses vendiam mais para a Espanha. E aí, eles são dirigidos para a costa do Brasil, numa quantidade fabulosa. Vocês têm uma ideia, talvez, 5 milhões de africanos e africanas escravizadas chegaram com vida no Brasil. Isso, para os dados demográficos hoje, é o significado de uns 50 milhões, uns 50 milhões de homens hoje. Para vocês terem uma ideia, como a escravidão foi uma verdadeira máquina de moer carne, de moer ossos. Porque, quando terminou a escravidão, a população africana era muito baixa, do Brasil. os portugueses, os portugueses, e o tráfico negreiro, e a escravidão negro-africana tinham uma grande vantagem. Por quê? Vantagem, do ponto de vista dos escravistas. Primeiro, porque aquela visão aristotélica era muito mais fácil de ser justificada, de ser apresentada. Porque os africanos tinham um nível cultural muito mais baixo do que os portugueses naquela época, do que os europeus. Agora, se tenta fantasiar isso aí, criar uma África imaginária, o desenvolvimento histórico é um processo normal. Os africanos estavam em um estágio de desenvolvimento que os alemães estavam 200 anos, 300 anos antes. e havia regiões da África que estavam em processo de ascensão de desenvolvimento tecnológico. Claro que tudo isso foi interrompido. Então, primeiro, provava-se, isso vinha de regiões do interior da África, provava-se que esses escravos eram inferiores culturalmente. E também tinha o distintivo da cor negra, que facilitava, que solicitava a identificação, a justificação, aí a cor negra começa a ter um sentido, aí a cor negra começa a ter um sentido pejorativo. E, sobretudo, você estava falando aqui da visita do rei africano, sobretudo, é algo que se estuda um pouco, é pouco estudado. A África conhecia uma enorme circulação, o modo de produção africano, doméstico africano, conhecia uma enorme circulação de cativos e mulheres, que eram colocados no comércio, nesse comércio interno, antes da chegada dos europeus. Um cativo caía na guerra por dívida, se vendia a ele e ele era levado para longe da terra dele, onde ele era vendido e, em geral, ele era incorporado a uma família ampliada, africana, de uma outra aldeia, onde ele passava a ser um membro subalternizado. Ele tinha que trabalhar mais, mas era controlado com sua etudinária o que ele tinha que trabalhar. O filho dele não era filho dele, era filho do patriarca, mas em duas ou três gerações desaparecia essa realidade. Ficava assim, ele ficava ali no horizonte, esse cara não tem avô, não tem bisavô, mas ele desaparecia e era incorporado. E as mulheres que circulavam eram incorporadas como esposa, porque vocês sabem, a esposa é sempre uma escrava no marido. Era uma inserção muito mais fácil, era uma inserção muito mais fácil. E quanto mais longe que ela tivesse da sua aldeia, da sua mãe, do seu pai, dos seus parentes, mais desprotegida ela estava e mais possível de ser explorada ela era. Logicamente, essa circulação, essa circulação, quando chegou, quando chegaram os portugueses, essa circulação foi dirigida para o litoral e terminou alimentando em forma ininterrupta o tráfico negreiro, do qual se aproveitaram as elites, as elites africanas. Sempre me perguntavam, professor, como é que os negros puderam vender os seus negros? Meu querido, primeiro na África não tinha negro. A gente tem que compreender isso, na África não tinha negro. Como na Europa não tinha branco. Até chegar o primeiro e o branco chegava na costa, ninguém conhecia. A África tinha culturas, tinha culturas diversas e tinha facções sociais diversas. Tinha aristocratas, tinha aristocratas, tinha comerciantes, tinha homens de negócio, e eles funcionavam, funcionavam segundo os mecanismos próprios da economia. É a mesma coisa, eles, quando vendiam alguém, eles não estavam vendendo um irmão negro. que não existia, não existia nem essa visão. Até por outro, porque mesmo o problema de cor, na África tem todos os tipos de cores. Mas não tinha sentido. Como os europeus não se viam como brancos antes deste momento. Eu digo como nenhum patrão vai passar a mão na cabeça de um trabalhador porque ele é branco. Nenhum patrão vai passar a mão na cabeça do trabalhador porque ele é branco. Pode tratar um pouco pior o trabalhador negro, mas é outra coisa. Na realidade, na realidade, essa escravidão, essa escravidão se transformou e ela foi plasmada, ela foi plasmada pela produção do açúcar, que era o petróleo dos tempos de hoje. E o açúcar, a grande vantagem do açúcar, que se deu uma forma belíssima no literal brasileiro, no nordeste, o açúcar tem uma grande vantagem para a escravidão. Os trabalhos podiam ser repartidos durante 12 meses do ano. Então, numa fazenda escravista, se trabalhava mais e menos durante os 12 meses do ano. E mais ainda, o mercado internacional do açúcar se expandiu. no século XIII, no rol dos presentes de aniversário, de casamento, dos aristocratas, a gente via 200 gramas, 300 gramas de açúcar. Tal valor que tinha o açúcar. Quando o açúcar caiu na boca da burguesia e da aristocracia, é interessante até, quando o açúcar chega na Europa, as classes aristocráticas começam a perder os dentes. Começam a ficar com os dentes tudo cariados. E até um pouco bonito ter aqueles dentes cariados, porque só eles podiam, podiam, aí botavam implantes de dentes humanos. Mas, o açúcar, então, o açúcar determina um verdadeiro suplício desses trabalhadores. e esse tráfico incessante permitia que sempre, até 1850, permitia que sempre os trabalhadores, os escravistas, eles trabalhassem com eitos, com trabalhadores jovens. Então, eles premiam os trabalhadores, exprimiam os trabalhadores praticamente até a morte nesse processo. Em geral, isso continuou, vai continuar de certa forma, com variações até 1888, com variações, porque depois de 1850, o preço do cativo se eleva de uma forma impressionante. Agora, o interessante, o que nos interessa mais nisso, é que durante todo esse período, sobretudo aqui entre nós, praticamente não há descrições etnográficas dessas populações africanas que chegaram aqui. Das línguas, nós praticamente não sabemos nada das línguas africanas que se falaram ou as línguas mescladas que se falaram aqui no Brasil. Praticamente não havia interesse sobre isso. A grande maioria dos trabalhos, muitos deles feitos por sacerdotes, eram pragmáticos, como explorar melhor os cativos sem quebrar o instrumento produtivo, sem permitir sublevações. O justo equilíbrio deste... Nós temos algumas raras exceções, uma grande exceção de um crítico da escravidão, um charqueador escravista português lá do Rio Grande do Sul, Antônio Gonçalves Chaves, que era um crítico violento da escravidão, lúcido. Isso aí, em 1920, e um grande senhor de escravo. dizem, Não é? Não é? Praticamente, não é? Praticamente, isso vai começar a se modificar com o início. Claro que tem os outros trabalhos, são pontuais, mas isso se modifica muito quando, em torno dos anos 1860, quando fortalece o movimento emancipacionista primeiro e abolicionista depois. É numa época que todo mundo, através do mundo, no mundo adiantado, o capitalismo está se consolidando, já se consolidou. Os Estados Unidos, a guerra da secessão, derruba a escravidão nos Estados Unidos, e o Brasil se transforma na grande nação, a única nação independente que pratica a escravidão colonial. Então, nós vamos ter um debate violento. Começa assim, na poesia, no teatro, na literatura. Nós temos, por exemplo, recomendo que todos leem de novo, Castro Alves, é outro que está sendo cancelado na nossa cultura. Castro Alves não era o poeta dos escravos, era o poeta da revolução. Ele queria a abolição com os escravos sublevados. Ele canta o escravo assassino, ele canta o escravo que mata o senhor, o escravo que estupra a senhora. ele era um jovem malucão, um grande poeta. Como também, todo mundo passa muito por cima, como também a escrava isaura, do Bernardo Guimarães, não é por nada que esse romance adocicado tem sucesso até hoje. Esse era um romance abolicionista. Foi o grande romance abolicionista que criou uma escrava quase branca para que a senhorinha, os senhoristas se identificassem com ela e lutassem contra a escravidão. Então é um debate muito grande, é um debate muito grande que vai ser um pouco abandonado com a guerra do Paraguai, ao contrário do que se propõe. Ao contrário do que se propõe. A guerra do Paraguai fortaleceu a monarquia e fortaleceu a escravidão no Brasil. Retoma-se, retoma-se, após a guerra do Paraguai, a chamada lei do ventre livre, a lei do ventre livre. E aí se fortalece as críticas, as defesas até o final sobre a escravidão. E a escravidão vai ser abolida, vai ser abolida em 1988 com a sublevação dos trabalhadores escravizados. Essa baboseira de dizer aí que a escravidão foi uma coisa de branco é uma falta de respeito à luta dos trabalhadores escravizados, que abandonaram as fazendas cafeicultoras e se chocaram com o exército e mataram os soldados. Aí o exército, o alto-mando do exército, a princesa Isabel, nos deixa para se tiver uma sublevação aí nós interferimos. Não queriam mais caçar escravo, porque o pessoal estava aliado com o movimento abolicionista radicalizado, que eram também uns malucos, meio clandestinos, mas que interpretavam e a abolição foi o único movimento pluriclassista, dirigido pelos trabalhadores escravizados, que lança e põe fim à escravidão colonial. Com o fim da escravidão colonial, eu estou correndo aqui, porque senão o Nildo vai ficar bravo. Não, pode ir com mais calma, todo mundo vai ficar até meia-noite. O Nildo vai ficar bravo comigo. Então, aí, na realidade, nessa época, a escravidão já bloqueava o desenvolvimento das forças produtivas materiais da cafeicultura. Já não dava para mais... Não é que os imigrantes vieram para substituir os cativos. Isso é outro mito. Os imigrantes vieram para completar os cativos. Já não tinha mais mão de obra, a cafeicultura estava parada. E aí, se explode. Isso aí, se explode. A cafeicultura e cria a riqueza da República Velha. Como também é uma baboseira essa coisa de dizer que havia uma conspiração, um embranquecimento da população brasileira. Claro que tinha uns intelectuais de destaque, que abraçaram o racismo científico, que era a ideologia do imperialismo, mas a classe dominante brasileira sempre quis mais negro, mais escravo, mais trabalhador e não importava de onde viesse. Quem decidia mesmo, quem decidia mesmo o país. Logicamente, abriram a porteira para os italianos porque os italianos do lado do Vênito estavam morrendo de fome, uma grande crise. Estavam literalmente morreram de fome. Então vieram para cá e em pouco tempo também estavam trabalhando em péssimas condições. Mas depois, da abolição, se faz silêncio sobre a escravidão. Volta o silêncio sobre a escravidão. E domina o racismo científico. Essa visão da hierarquização racial, que era a ideologia do imperialismo, que estava avançando na África, na Índia, por tudo que é lado. os grandes intelectuais brasileiros, minha gente, foram todos eles racistas científicos. Nós continuamos hoje o Nina Rodrigues, uma Nina Rodrigues que era um mulato, era um racista científico, mas fez alguns trabalhos muito importantes, um dos poucos trabalhos importantes que tiveram sobre o negro. A contradição do cientista que supera a sua ideologia. Mas Euclides da Cunha, que todo mundo se eleva, ou que Euclides da Cunha era um racista científico. Monteiro Lobato, fico discutindo, Monteiro Lobato tem um romance dele maravilhoso. O romance é O Presidente Negro. O Presidente Negro. que ele queria ter sucesso o Presidente Negro. Ele queria ter sucesso nos Estados Unidos. A história é mais ou menos assim. Como resolver a questão racista nos Estados Unidos? E desde tem um presidente e ele cria um creme para cabelo e faz uma grande publicidade e o creme para cabelo para a população afro-americana e ela esterilizava a população negra. Então a população negra se esterilizou e acabou a questão e acabou a questão racial nos Estados Unidos acabando lentamente a população negra. Esse livro foi publicado em português e nunca mais foi reeditado. saiu uma nova edição. Saiu? Oliveira Viena nem é bom falar. Mas essa gente nunca foi levada a sério pelas classes dominantes brasileiras que estavam preocupadas com outras coisas. Explorar a população. E até mesmo na República Velha não via essa questão de Brasil. Salvar o Brasil. Na República Velha não tinha Brasil. Tinha o Rio Grande do Sul. é outra coisa que eu deveria ter falado aqui mas não. Mas não tem tempo. Tinha o Rio Grande do Sul, Paraná, etc. O Estado Nacional, Minas, Estado Nacional começa com Getúlio Vargas, com a industrialização. Logicamente nós tivemos alguns intelectuais que se opuseram a isso, mas foram totalmente silenciados. Hoje estão sendo recuperados. Manuel Bonfim, Manuel Querina, é fabuloso. Hoje estão sendo resgatados, mas continuam na marginalidade. Logicamente, essa população africana, de origem africana, que entrou com 1988, quando tem abolição, quando a unificação da classe trabalhadora brasileira a classe trabalhadora brasileira estava dividida em trabalhadores livres, um setor dominado, e o trabalhador escravizado no setor hegemônico. Se unifica essa classe trabalhadora brasileira, a população escravizada, ela sai em condições péssimas. Ela, primeiro, não tem recursos econômicos nenhum, ela não conhece o trabalho especializado, ela não conhece nem a língua, nem o padrão semiculto do português. Possivelmente, 95% eram analfabetos. e outra coisa muito complicada, a família que surge da escravidão é uma família extremamente frágil. Extremamente frágil. Então, o recurso da família, que é uma estratégia de sobrevivência, sobretudo enraizada numa região, era algo extremamente muito frágil dessa população negra. E aí, grande parte dessa população vai constituir o setor mais baixo do chamado exército rural e industrial de reserva. Mas, indo rapidamente, agora nos interessa, como eu falei, a grande revolução, a formação do Estado Nacional Brasileiro se dá no contexto da Revolução de 30, sobretudo do golpe de 1937, Getúlio Vargas e industrialização, onde a classe trabalhadora começa a emergir no cenário político. Então, não é mais possível as explicações tradicionais do racismo científico, tudo isso aí. E aí vai surgir, aí vai surgir vai surgir o maior sociólogo que nós tivemos até hoje, que é o Gilberto Freire, não é porque ele é cabotino e vendido, que não, é um homem extremamente brilhante. E ele vai resolver para as classes dominantes, com essa contradição, ele vai dizer não, não, porque o racismo científico dizia que o Brasil nunca vai ser desenvolvido porque o Brasil é mestiço e todo mundo acreditava. Ele vai dizer não, o Brasil pode se desenvolver porque ele é mestiço, porque ele dizia que aqui nos trópicos, os portugueses, o branco não pode trabalhar na lavoura. Isso ele dizia quando estavam lá os italianos, os alemães, de sol a sol, na enxada, ele dizia isso no amor, o cara durisse. Então, foi uma associação. O português, ele, clarividente, é um líder para mandar, o negro é um animal de trabalho rústico, mas sem muita cabeça, e o índio não serve para nada. E da associação disso aí, as três raças formadoras, ela surgiu o povo brasileiro. Ele era racista, mas não só racista, ele era antissemita. Vocês têm que ver o que ele escreve em 33, 35, os dois grandes livros dele, na época do nazismo, sobre os judeus, de nariz, de águia, de nariz, com as garras, daqueles que, um troço impressionante. e ele monopoliza, ele se transforma no intelectual dominante, no dominal dominante, das classes dominantes, até esse cavalo de pau que as nossas classes dominantes deram atualmente. Não há crítica, não há crítica a essa interpretação pelos primeiros intelectuais do Partido Comunista brasileiro, intelectuais brilhantes, mas que propunham que o Brasil não tinha escravidão, que aqui que dominava eram os camponeses, os camponeses, a luta de camponeses contra, sem terra, nós não tínhamos camponeses aqui, mas eles inventaram. E é interessante, é interessante, então eles não questionavam isso. É interessante que nos anos, nos anos 1950, para você entender como funciona a nossa ideologia, nos anos 1950, dois marxistas, dois marxistas, e eles fizeram uma crítica radical, mostrando que os trabalhadores escravidores eram o centro da dinâmica da luta de classes no Brasil. E que a abolição e que a destruição da escravidão eram condições para o avanço da sociedade brasileira. Fizeram de uma forma sintética, política, mas resolveram o problema da nossa formação. Um deles era o Clóvis Moura, meu querido amigo, saudoso Clóvis Moura, que escreveu um livro fabuloso, Rebeliões da Senzala. A melhor coisa que ele escreveu é de 1955. E o Partido Comunista, Caio Prado Júnior, se negou, ele era militante do Partido Comunista, se negou a publicar o livro dele, sentaram em cima do livro dele. Ele levou 5, 6, 7 anos para publicar. E o outro era o Benjamin Perret. Benjamin Perret é um surrealista, trotquista, um homem de uma vida fabulosa. Francês. Francês. Francês lutou na Espanha, foi preso por tudo que é lado. casou com uma cantora de ópera brasileira, veio aqui, veio aqui durante no começo dos anos 20, escreveu um livro sobre a revolta da Chibata, que se perdeu esse livro. Até hoje, os trotquistas lá estão atrás do livro. Mas não tem notícia. E ele volta mais tarde, porque ele, depois da guerra, ele vivia sempre na miséria, sempre na miséria. E é um dos fundadores do surrealismo. E ele vem aqui porque o filho que ele tinha com essa brasileira era piloto da Paner. E paga uma passagem para o pai, e o pai vem aqui e escreve um livro, escreve um livro apoiado, não é? Apoiado no palmar do Edson Carneiro, mas mostrando que o coração da luta de classes aqui era os trabalhadores escravizados. Isso é publicado em dois números de uma revista. Levou 50 anos para uma segunda edição que fiz. eu e um companheiro francês, também Lambertista, Robert Pouche. Robert Pouche. Se não, ninguém fala, também ninguém fala nele. Ao contrário, quem teve sucesso nisso aí foi a Escola Paulista de Sociologia, que dizia que a escravidão era muito malvada, que a escravidão, que os escravistas eram malvados, Caio Prado Júnior, o Caio Prado Júnior é um pouco diferente, mas o Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, que todos diziam que os escravistas erram, mas que os escravos, os trabalhadores escravizados, eram protagonistas imóveis, que não haviam movido a história, que não haviam feito uma insurreição pelo socialismo, que não haviam construído. Aquela visão e os demiurgos eram sempre a burguesia comercial, os fazendeiros do Oeste Paulista, era a classe dominante. Na realidade, na realidade, fora disso, o outro que teve, estou chegando ao fim, o outro que chegou, teve grande sucesso, foi o Florestan Fernandes, que era um vebereno e funcionalista, que publicou, esse é outro segredo, que não se fala, agora está se falando, e mais, a repressão vem em cima. em 1964, ele publicou um trabalho, uma tese de mestrado, de doutorado, que o nome é auto-qualificativo, a integração do negro na sociedade de classes. Ou seja, como é que era para integrar o negro na sociedade capitalista. e esse livro é tão inteligente que ele foi levado para os Estados Unidos, traduziram esse livro em contos financiados pela Fundação Ford, pela CIA, pelo Departamento de Estado, tudo isso foi revelado com uma documentação fundamental por um jovem historiador negro, agora que pobrezinho está liquidado para o resto da vida, por ter mostrado tudo isso, a toda essa coisa. Porque o Florestan Fernandes, depois que é expulso da USP, ele dá uma cambalhota marxista, e aí aquele passado funcionalista, e Weberiano é esquecido, e isso também. Na realidade, na realidade, agora nós vamos ter o que eu considero uma grande ruptura epistemológica, radical. Nós tínhamos uma série de historiadores que avançavam no estudo da escravidão de um ponto de vista tendo como escravo, trabalhador escravizado como Demiurgo, a Emília Viotti da Costa, Stalingstein, Odécio Freitas, mesmo Ciro Flamarion. Mas em 1978, o Jacobo Gorendi publica o mais importante livro escrito até hoje no Brasil. É o mais importante livro. Para mim, eu sou um pouco extremado, mas o marxismo brasileiro começa com ele. Não que nós não tínhamos anti-marxistas no Brasil, mas é o primeiro marxista que cria categorias próprias à nossa formação social. E ele escreve um tratado, o escravismo colonial, o Gorendi era um dirigente do Partido Comunista baixinho, pequenininho, lagrinho, do Partido Comunista Brasileiro, grande intelectual, origem judaica, aquela formação, aquela formação, uma família miserável, aquela formação total, e ele escreve esse trabalho que é parte que ele define o modo escravista colonial com um modo de produção historicamente novo que dá origem à formação social brasileira. E ele, apoiado no capital, ele apresenta as leis tendenciais desse modo de produção que faz parte que ele queria fazer uma releitura total da formação social brasileira. ele tinha saído do PCB, tinha participado com Mário Alves, Mário Alves, com duas pessoas na formação do PCBR, ele é preso, torturado, publica esse livro e vai ter um sucesso enorme, porque nós estamos nesse momento, nós estamos num momento muito especial, nada se dá no vácuo, nesse momento é o momento do avanço do movimento do trabalho no Brasil, do mundo do trabalho. É nesses anos que surge o PT, a CUT, o MST, o MNU, que não tem nada que ver com o PT, com a CUT, com o MST, o MNU de hoje. É um tendencialmente socialista, classista, combatente, e é um momento que a classe trabalhadora, para mim, primeiro momento que a classe trabalhadora brasileira se apresenta como uma centralidade para a sociedade brasileira. Mas depois, a queda do muro, tudo isso aí, vai dar um enorme impacto na esquerda. Então, vou terminar agora mais cinco minutos, dá um enorme impacto na esquerda, mas logicamente se organiza um movimento nas academias de deconstrução do escravismo colonial e de criação de visões alternativas. Com a queda do muro, com a queda do muro da União Soviética, que nós passamos de uma era revolucionária para a era contra-revolucionária que nós vivemos hoje. Entende? Onde essas visões se colocam, ele é combatido, ele sofre uma pressão verdadeiramente terrível, um homem de poucos recursos por toda a academia. Aí ele é silenciado. Hoje, possivelmente, não se lê mais o Gorendi, não se cita mais o Gorendi na academia brasileira. E vão aí surgir uma série de reapresentações do trabalhador escravizado, como se eles fossem aparentemente protagonistas, mas numa visão integracionista. É a defesa aí, o que vai simplificando, se passa ao trabalhador escravizado que negocia. que negocia. Então, se vai a uma leitura, primeiro se faz uma leitura que a escravidão não era tão ruim, que a escravidão não era tão ruim, que isso foi invenção dos abolicionistas, dos marxistas, dos marxistas raivosos, e desde que alguns autores famosos chegam a dizer que a escravidão contou com o apoio dos escravizados, porque senão teria caído, teria se dissolvido. Então, aí os cativos que negociam, eles obtêm muita coisa dos escravizadores, os escravizadores quase se transformam em escravos dos seus escravizados, e se reconstitui, se volta ao Gilberto Freire de uma forma que a raiz é mesmo, que atrás do Gilberto Freire estava ideologia dos senhores escravos, dessa realidade. E o último golpe, a última modificação é agora, não vou ter tempo para falar sobre ela, é quando desembarca o identitarismo do Brasil. Como? Desembarca o identitarismo do Brasil. O identitarismo do Brasil desembarca e desembarca aqui, desembarca literalmente, em 1900, final de 1900, começo de 1980, final de 1980, e o cobre de dias do nascimento. O abdia do nascimento, nós estávamos saindo da ditadura, eu tinha voltado, todo mundo me escondia, e chega o abdia do nascimento aqui, que se dizendo refugiado, onde? Nos Estados Unidos, vocês já viram alguém refugiado nos Estados Unidos, atirando sobre a esquerda, tudo que é jeito, a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, a esquerda é isso, e aí eu escrevi um artigo, eu acho que foi o primeiro pronunciamento contra o identitarismo no Brasil, abdia do nascimento, quilombola, o capitão de mato, porque eu dizia que muitas vezes os senhores mandavam um cativo entrar nos quilombos para dissolver, mas ele não é levado muito a sério, porque o movimento social está em avanço, e ele ficou lá guardado lá no campo, se abraçou no Brizola, queria matar todos os brancos, mas se abraçou no Brizola, e o Brizola fez ele de senador, e ele terminou terminou senador no resto da vida, mas depois disso, com todo o refluxo do movimento de massa, com o PT que vira o que é, com tudo isso, aí o identitarismo, esse identitarismo, que é um pouco, vem dos Estados Unidos, é aquela proposta de que nós não temos simplificando, que nós não temos no Brasil uma questão social, nós temos no Brasil uma questão racial, que a luta aqui não é uma luta social, que aqui a luta é racial. e aí nós caímos, nós caímos na proposta do, na proposta síntese disso, que também vem dos Estados Unidos, tudo isso vem dos Estados Unidos, e desde do racismo estrutural do... Silvio Almeida. Silvio Almeida, que eu escrevi um artigo dizendo que o racismo não é estrutural, o racismo não é estrutural, ao menos uma questão, uma visão marxista, sistêmica do termo, o elemento estrutural é aquele que faz parte essencialmente de um fenômeno, isso não pode retirar. O racismo é um elemento subordinado, determinante, em umas regiões muito importantes, outras regiões menos importantes, a cultura racista pode ser algo brasileira, isso é outra coisa, mas é nada. Mas é isso que nós encontramos, e esse terceiro movimento abandona a escravidão, abandona a escravidão, e nós passamos até, até porque, nós passamos hoje por cima da escravidão, e aqui eu termino, em direção a uma África fantasiada, fantasiosa, uma África de princesas, uma África de rainhas, uma África de grandes filósofos, tem agora um, estava lá no Rio Grande do Sul também um rei africano, um angolano, que vem nos visitar, tudo isso, como se, como se, entende, o nosso passado, esse passado, não fosse sentido, articulado, construído, pelos milhões de africanos, de africana, negro africano, negro africano, que foram massacrados no trabalho aqui, que construíram, a nação, através, através das suas lutas, isso é tudo, isso é tudo esquecido, né, agora isso, isso é algo da classe média, uma classe média, o grande apoio, uma classe média negra, eu só, a primeira vez que eu senti isso, vocês viram, eu estou nisso aí, aqui, desde 1977, né, a primeira vez que eu senti isso, que esse movimento, eu estava fazendo uma conferência, explicando como era dura, detalhando como era dura a vida, da escravidão, né, nos principais trabalhos, né, no açúcar, no algodão, na charqueada, como é que eram as formas de resistência, como é que eram as formas de repressão, e uma professora negra se levantou e disse, professor maestre, o senhor não tem algumas coisas boas, bonitas do passado escravista, né, que possam servir, né, de paradigma para os nossos filhos? Eu disse, é, qual é o maior paradigma do que zumbi? Qual é o maior paradigma que todos eles que construíram, né, que trabalharam toda a vida? Mas não é isso, não é isso, mas o que se necessita é o mesmo processo da classe média branca, né, esse processo de ascensão social, né, e separação com a grande população brasileira, branca, negra, ou o que seja. Muito bem, eu passo imediatamente aqui a palavra para o Sérgio, para fazer o seu comentário crítico, e depois nós abrimos para o debate. É muito difícil falar depois da exposição do, do Mário. Eu creio que tenho o privilégio de ter sido um dos primeiros dessa sala a ler o livro do Mário, logo que saiu, e foi um livro que eu devorei, eu devorei. É um livro que faz uma exposição, que seria, é extremamente difícil de encontrar, dessa forma, inclusive didática de apresentação, de toda a história do escravismo, que explica, por exemplo, exatamente a expressão que o Mário falou, aqui no Brasil, o mourejei já é de um passado distante, aqui a gente fala, trabalhei como um mouro, já diretamente. Porque até a língua portuguesa vai sendo caçada pela história, né? E, então, é um livro de aprendizado profundo do que foi a escravidão, de como foi em cada região, cada lugar, cada época, e de como isso se desenvolveu, desde o seu início, ligado profundamente ao processo da única de classe, surgido pelo excedente de produção, pela necessidade de ampliar esse excedente, e também da escravidão para construir escravos, para construir soldados, para proteger o excedente da produção. Então, é um livro que dá uma visão ampla sobre o escravismo, e, de fato, eu não tenho, seria uma, uma, não uma delicadeza, mas uma arrogância, querer explicar as coisas que ele já explicou aqui. Eu vou me referir como pontos para, dizer que, do livro dele, tem um mundo inteiro a ser refletido por nós. E não só sobre o passado, sobre agora, hoje, porque essa luta de classes e o problema da mais-valia, no extremo capitalista, a valorização implacável do capital, está tudo aí. Está tudo aí. Mesmo que eu vá levantar alguns questionamentos, em algumas coisas, eu quero que ele depois me convença, não hoje, porque levaria um tempo, mas nós podemos prosseguir. Por exemplo, eu queria levantar que o surgimento do racismo como tal, a partir do início do capitalismo, ele tem os componentes que o Mário explica, mas ele tinha, é uma contradição política a ser resolvida, que era difícil de resolver se todo mundo fosse igual. O enorme capital despejado nas plantations centro-americanas, eram produzidos por massas imensas de escravos negros. Nos Estados Unidos, a escravidão, particularmente no Sul, onde ela se desenvolveu em produções verdadeiramente industriais insertadas no capitalismo mundial, criava um problema. Por exemplo, o Haiti, da França, comandado pela França, os escravos, todos que eles tinham, era um problema para a revolução mais profunda do mundo naquela época, a grande revolução francesa, explicar que liberté, égalité, fraternité, não valia para algumas pessoas, que eram o capital que esses burgueses e nobres tinham investido em plantations e etc. Como é que explica? É uma explicação ideológica, falsa, criada, para dizer que igualité, fraternité, são para todos os moradores da França e para qualquer um que seja explorado e sofra tirania no mundo, é isso que diz a Constituição Francesa de 1793, menos para negros que eram inferiores. John Locke na Inglaterra é um explicador dessa inferioridade impressionante. E os norte-americanos que fizeram uma grande revolução de libertação também estavam com problemas. E pode falar para o reitor que tem cupim aqui também. Está caindo em mim. Então, isso são questões da história e nós temos assim, dos grandes revolucionários franceses, o único que era abertamente anti-escravagista e propunha libertação era o Mirabó, que era, na verdade, do centro, era da Clube dos Trinta, era um moderado da Revolução Francesa. Os grandes revolucionários à esquerda nunca falaram sobre o assunto e o Danton, que tinha capital empregado em escravos na América Central, era mais silencioso de todos. O que não tira o lugar extraordinário que somos tomados na história e ao qual nós devemos muita coisa. Queria falar aqui do Brasil a questão da... tem um capítulo que é a Contra-Revolução Republicana na página 200, onde o Mário explica a questão da República e de, destruindo a unidade do Império, permite o estabelecimento do federalismo, que, na verdade, foi a grande partilha, e eu digo o grande acordo, porque a proclamação da República brasileira, ela teve uma desvantagem, uma desvantagem, uma fraqueza, que ela foi uma declaração republicana por cima, por militares, que eram republicanos, mas por cima, sem envolver o povo no combate para estabelecer a República. Isso significa que não havia um movimento nacional realmente popular em direção ao estabelecimento da República. Não é a Revolução Francesa, não é a Revolução Americana, não é, inclusive, muitas revoluções que tiveram na América Latina. Era uma revolução por cima, isso dava uma fragilidade enorme. Ao mesmo tempo, os derrotados e os que temiam a centralização de uma República única, indivisível, como a França tinha proclamado, que eram os capitães regionais, entraram em combate. A revolta da Armada não é qualquer, não é que os marinheiros se revoltaram. A Armada sempre foi, até hoje é, o lugar das forças militares de maior elite do país. ali está os nobres e alta burguesia aqui, que é ir para lá. E eles fizeram uma revolta para tentar restabelecer a monarquia. Os federalistas, e aí soma, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, etc., se somaram de 91 a 94, nesse combate, para derrubar a República, para manter o federalismo que tinha sido iniciado com a República que, digamos, se proclamou por cima sem base social. Esses regionais acreditavam que podiam manter cada região sob seu próprio controle, já que a monarquia tinha ido embora. E aí aconteceu um negócio extraordinário, que eu apoio muito, apesar de que acabo brigando com... Acabei no passado, não sei o que eu penso muito, abrigando com muitos amigos, porque o Floriano Peixoto, sob a alegação, que inclusive está em todo, na maioria dos livros de história, que ele estava... Houve a revolta da armada e o federalismo, a revolta federalista, porque ele estava tentando fazer uma ditadura, ele fuzilou 298 pessoas aqui em Aniato Mirim sobre os meus aplausos dos seus posteriores, porque ele fuzilou exatamente os monarquistas que queriam restabelecer. E se vocês lerem o nome dos fuzilados, eu posso relembrar alguns. Caldeira Andrade, Gamadeça, toda essa burguesia que a gente conhece aqui de Santa Catarina, que queria manter a monarquia e a ilha do desterro, que é o nome de prisão e o nome monárquico do imperialismo português. Então, tem muita coisa na história que ao você ir constatando, parece que as coisas... Acho extraordinário esses capítulos aqui, quer dizer, todo livro é extraordinário, uma licença, e eu não sou de passar a mão, se eu acho uma coisa errada, porque eu acho que é assim que os marxistas devem debater, dizendo o que penso para poder ser convencido ou convencer. Esses capítulos falam a invenção do índio, a invenção do judeu, que é exatamente a questão que você descreveu do Freire sobre os judeus é um negócio asqueroso, assim, asqueroso. A invenção do negro que vai servir depois para tanta manobra, eu não vou falar sobre essa gente que explicava que os negros e os escravistas, os escravos e os escravistas viviam em harmonia, inclusive, uma explicação vulgar, asquerosa, é de que o dono do escravo cuidava muito dele porque era o seu capital, então, se ele sofresse, morresse, ele perdia capital. A mentira mais absoluta do mundo, porque não assim funcionava nem na escravidão e nem no salariado, porque se ele puder botar uma operária especializada a comer só pão e água, ele leva o cara e depois mata e pega outro. É isso que é, assim que funciona. E não é a maldade do capitalista nem do escravista, é que o privilégio, a fortuna dele só pode existir dessa forma. Não é a maldade, não é. Claro, tem uns que são piores que os outros, em geral, todos dão asco, mas o texto do Benjamin Peret e sobre Palmares é uma honra, eu sei, porque eu tenho o exemplar da primeira edição que você e o Ponge, porque estava cancelado no Brasil e é um texto que deveria ser reeditado. Nós vamos conversar se você topar e o Ponge. Conheço muito bem o Ponge, meu amigo, quando fomos lançar o livro do Trotsky em Porto Alegre estava o Ponge lá, veio me cumprimentar. Estava lá também? Ah, você estava lá? E ficou quietinho no canto. Por que eu disse que ficou quietinho no canto? Porque eu conheci o Mário Maestro pessoalmente hoje, mas nós fizemos, participamos de uma campanha contra o estabelecimento de cotas, de estatuto da igualdade racial aqui no Brasil que teve uma importância e que vocês estão vendo à medida que o movimento operário começa a rejuvenescer, se reavivar, se mexer e a hora que ele tomar proporções, esse besterol identitarista é jogado na lata do lixo, como aconteceu em outros momentos. Mas eu queria falar sobre isso. Não vou me estender dizendo que o escravismo colonial e os dois textos que o Gorende publicou depois de 80, 83, que o completam, inclusive respondendo as críticas, eu acho que é uma belíssima discussão, eu não estou convencido disso, mas acho que é uma belíssima discussão e concordo com você que o Gorende foi o mais capaz de todos esses que você citou do começo ao final. É o Gorende e o esforço pessoal sendo atacado e cancelado em todos os lados que merece, digamos, o aplauso e o reconhecimento. E agora eu queria falar das últimas, da última fala, e isso que eu falei da campanha que nós fizemos, porque o Abdias introduziu isso no Brasil, mas depois ele começou a cuidar mais do que é para o socialismo dar certo para ele. Mas essa questão foi adotada de tal maneira por gente que é de esquerda que é um troço impressionante. Há uns anos atrás o Mauro Iasi era candidato já presidente do PCB e o Mauro foi fazer um debate no Rio e na época, ou não sei se ele era ainda já candidato ou foi, não sei, ele era o dirigente do PCB que estava na mesa e ele fez um ataque em regra ao governo do Obama interna e externamente. E você pode não concordar em nada com o Iasi, mas você tinha que assinar embaixo do que ele disse porque eram fatos, 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 fatos. Bom, ele foi atacado, ele estava na mesa, ele foi atacado por identitários porque um branco estava insultando um negro e isso era a prova do racismo desse branco. Bom, o negro era o Barack Obama que expulsou mais brancos e latinos, brancos e latinos, os latinos são quase todos brancos, dos Estados Unidos que o Trump. fez guerras, matou gente pelo mundo inteiro, atacaram o Mauryano. Nós nos solidarizamos exatamente, essa é uma coisa. Mas eu queria dizer, para não dizer que é interpretação, porque na esquerda tem muita interpretação, um acha isso, outro acha aquilo, vamos aos fatos. E os fatos que eu estou dizendo estão no Congresso dos Estados Unidos, nos grandes jornais americanos e nos livros sérios de história dos Estados Unidos, inclusive alguns do Brasil. Racialismo, identitarismo, leis racialistas. Qual é a origem disso? Alguém diz, ah, mas tem uma esquerda que inventou para fazer reformas e tal. Eu queria dizer quem inventou. Um cara chamado Max Jorge Bandi, que era o responsável da CIA por coordenar a ação da CIA em vários setores do hemisfério ocidental, inclusive Brasil e Chile, organizou a campanha do Eduardo Frei e depois ajuda a derrubar o Allende, que aqui no Brasil ainda não era assessor do Lindon Johnson, em 1964. mas aqui no Brasil tem a mão dele, Max Jorge Bandi, no golpe de 64. Esse cara era da cúpula da CIA, foi assessor do Lindon Johnson, enquanto o Lindon Johnson estava na presidência dos Estados Unidos, organizando golpes e massacrando negros nos Estados Unidos. e ele veio e virou assessor do Lindon Johnson como assessor do presidente dos Estados Unidos para a Segurança Nacional. Olha que cara progressista. E quando o Lindon Johnson sai da presidência, ele vai ser o presidente da Fundação Ford. A Fundação Ford, que foi constituída com uma doação de ações da Ford, porque o John Ford era um racista inveterado, essa fundação se construiu para buscar um jeito de aplacar a luta dos negros nos Estados Unidos. E o Max Jorge Bandi tinha outro irmão, porque era uma família muito progressista, o outro irmão chamava William Bandi, ele era um dos diretores do Comitê de Avaliação Nacional da CIA. Olha que gente boa para tirar uma teoria para ajudar os negros. E daí, com o Lindon Johnson se inventaram as cotas, mas ainda eram assim medidas. Aí entra um outro presidente que foi sempre tido como muito progressista, Nixon. E o Nixon transforma essa orientação do Bundy e do Lindon Johnson em legislação e num discurso político que vocês podem ver, está no Congresso dos Estados Unidos, para não perder tempo em outro lugar, que se chama A Necessidade do Black Capitalismo. Capitalismo negro. Onde ele explica que é preciso dar cotas e favorecer setores dos negros para que eles, que não dá para fazer para todo mundo, que alguns possam se enriquecer e construir uma camada, um colchão entre as elites ricas dos Estados Unidos, o capitalismo pujante americano e os negros eternamente revoltados. Porque, como eles não têm capacidade de todos se transformarem em felizes milionários, eles têm que ter uma camada de ar entre eles, que é essa pequena burguesia. Já aviso que aqui no Brasil hoje está na capa da Folha de São Paulo um feliz empreendedor que só vende café produzido por empreendedores negros. Chama café de preto. E assim vai. Castro Alves, que maravilha voltar a escutar alguém falar disso. A juventude nossa toda devia ler e reler Castro Alves, porque é um hino a revolta contra a escravidão. Os que fazem, desde o racismo científico, que foram desenvolvendo já desde o século XIX, nós chegamos a uma constatação científica que destrói isso para qualquer pessoa séria. O projeto Genoma Humano, que tem inclusive pesquisadores, biólogos aqui do Brasil como o Sérgio Pena da Universidade de Minas Gerais, eles destruíram a ideia de raças, porque eles comprovaram que eu posso ter genes mais parecidos com um paquistanês do que com o meu irmão, do mesmo pai. Não tem nada a ver. não existe raça humana e, portanto, não existem raças diferentes. É diferente com cachorro, que tem as marcas e os modelos diferentes. A espécie humana é outra coisa, e isso é ciência. Outra coisa, quero prestar homenagem ao Mário, porque ele há muitos anos tem uma posição muito clara sobre essa questão, e me dá calafrios quando eu vejo gente de esquerda condenando comemorar o 13 de maio e dizendo que a data certa é 20 de novembro. Tudo bem, homenagem a Palmares, mas o 13 de maio é o dia onde a revolução dos escravizados que se juntaram com os trabalhadores, com a pequena burguesia abolicionista e obrigou o governo monarquista a afirmar a igualdade pelo menos no papel, que é um enorme passo você dizer que você pode receber o mesmo salário que ele. Ou imagina a lei que diz que você tem um salário e ele não tem salário. Que eu não tenho salário e que ela tem salário. Não, ter na lei que o trabalhador é livre para vender o seu trabalho, foi uma conquista histórica fantástica. O 13 de maio não é um ato da princesa Boazinha. É um ato das revoluções que vieram se acumulando no Brasil e que levaram em São Paulo a criação de milícias de negros e brancos para atacar fazendas e libertar negros, escravos. Essa é a história da revolução, da abolição no Brasil. Eles tentaram maquinar ventre livre, sexagenário. São leis reacionárias que tentavam postergar o que já estava para explodir. Então, eu queria elogiar profundamente esses conceitos como que no Brasil não existe racismo estrutural, absolutamente verdadeiro, mas ele serve a esse discurso pós-moderno, identarista, multiculturalista para abrir caminhos para a divisão da classe trabalhadora, para a divisão da juventude, para jogar um contra o outro e para que o capitalismo e os patrões, os imperialistas continuem fazendo essa maravilha, esse paraíso que está no mundo com 30 guerras, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente, guerra na África e agora um massacre inacreditável na Palestina. Esse tipo de massacre, eu só me lembro de dois, mais ou menos, um dos armênios em 1915, pelo Império Otomano, e outro do gueto de Varsóvia em 1943. cercar a população e depois matar até o último ser humano. E com o aval de todos os governos imperialistas e direita do mundo, com o aval de tal forma que a democracia europeia, eu termino com isso, Suécia, Inglaterra, Suíça, Canadá, França, Inglaterra, todos estão nos jornais ingleses e se não, vão ao nosso site que lá está tudo explicadinho, proibindo manifestação de rua, proibindo organização de atividades e debates nas universidades, ameaçando expulsar professores que levantem a palavra de ordem de intifada livre, de Palestina livre ou de intifada. Nesse momento, quatro camaradas da sessão britânica da nossa internacional, a corrente marxista internacional, apareceram em cartazes da polícia por toda a Inglaterra, a foto deles e o nome. Você conhece essas pessoas? Eles são antissemitas participando de ataques aos judeus. É assim a democracia. A democracia é uma farsa enorme que ela só existe enquanto os poderosos acham que podem controlar através do engano e da corrupção. E agora no Brasil, a polícia federal, que vocês sabem, é extraordinariamente eficaz por tantas delas. Em 24 horas descobriu alguns libaneses que estão tentando destruir tudo que é de Israel aqui no Brasil. É uma maquinação infernal e eu creio que o livro do maestro, que eu tenho a honra de ter sido o primeiro nessa sala aqui a ler, além da companheira dele que ajudou a ler e a corrigir o livro. Esse livro é um instrumento de luta contra esses cancelamentos e contra o cancelamento da história da luta de classe no Brasil. Do qual nós devemos nos orgulhar pela quantidade de revoltas e que eles podem apagar um tempo, mas nós vamos fazer chegar a todo mundo que merece. Muito obrigado pelo livro, maestro, e um prazer te conhecer pessoalmente aqui. Muito bem. Eu quero fazer um som comentário breve para ceder a palavra para vocês que vieram aqui que consiste no seguinte. A Universidade Brasileira sofre uma grave regressão intelectual e política, gravíssima, sem precedentes. A Universidade Brasileira não consegue nem tratar os problemas mais evidentes, como, por exemplo, a gigantesca evasão nacional da Universidade Brasileira. Isso corresponde a um fenômeno que é a transformação do capitalismo no Brasil. A Universidade se encontra, tal como ela está, pela transformação do capitalismo no Brasil. Isso que alguns, de maneira chorosa, chamam de desindustrialização e que eu chamo a evolução do desenvolvimento capitalista por uma fase rentística que veio para ficar e que significa o aprofundamento do país numa divisão internacional do trabalho terrível e que não pode ser resolvida dentro da ordem burguesa. Só uma revolução social pode reverter isso. De maneira absurda, precisamente a revolução social saiu da reflexão não só nos partidos políticos legais como da inteligência brasileira. Está abolida a revolução social. Vou dar só um exemplo dos mais contundentes. Há cerca de um mês um sujeito indiscutivelmente culto, que é Leonardo Boff, declara que o tempo das revoluções sociais passou. Isso é uma declaração mais altamente reacionária. isso. E o Cunha, ou o presidente do Senado, Lira, diria a mesma coisa, a época das revoluções passou. O que nós vamos fazer? Bom, alguns vão tentar melhorar a sorte dos brasileiros no que for possível. Dentro da ordem burguesa, isso é um enorme retrocesso. Esse retrocesso político correspondeu a um imenso retrocesso intelectual dentro da universidade. que tem uma grande geração de estudantes novos. Vocês entram da universidade no pior momento da universidade brasileira. No pior. Eu estou falando intelectualmente. Nem quero falar das condições materiais que desde o governo o Dilma se degrada. Não. Estou falando de algo muito pior. Porque a crítica da universidade sempre começa pelo salário e pelas condições materiais. Eu não me importaria estar com os bancos aqui quebrados. desde que o debate intelectual fosse elevado com exigência intelectual e com a companhia da crítica. Eu digo sempre que sou inimigo do diálogo. A forma concreta do diálogo entre nós não pode ser outra senão o exercício da crítica. Que implica em pegar o livro, ler e fazer a crítica. Isso que desapareceu da universidade brasileira. E desapareceu sobretudo porque tem de maneira amplamente dominante um rechaço ao marxismo e a Marx de formas múltiplas. De formas abertas quando os liberais falam e de formas veladas quando os pós-modernos falam. Eu não uso mais essa expressão como é que é tudo jeito da ordem burguesa. O que que querem? Querem subir no bônus. Querem ser uma parte daquilo que uma concepção religiosa e rebaixada chama de inclusão. Como vamos incluir socialmente num país em que 93% da população economicamente ativa ganha até dois salários mínimos e meio. Até. até. Eu digo sério. Meus colegas aqui, professores, não temos nenhuma relação com a vida da maioria do povo brasileiro. Nenhuma. Zero. Alguns se irritam, mas essa é a verdade. Basta pegar o nosso contra-cheque que está aí publicamente. O que nós temos que ver com a maioria do nosso povo, com a classe trabalhadora? Nenhuma relação. O que não nos deveria tornar insensíveis, ao contrário, tem um compromisso com a classe trabalhadora. Por quê? Porque nós desfrutamos de uma condição que a maioria não tem, que é uma liberdade política completa e absoluta. Eu posso discutir a Bíblia, posso discutir o livro do Mário e posso discutir a América Socialista, a revista que o Sérgio é editora. Não tem ninguém que me diga. O chefe do departamento, o diretor do centro, o reitor, ou a maioria dos ministros imbecis que dirigiram a vida na universidade nos últimos 30 anos. Não vacile em dizer imbecis, completos, irresponsáveis, completos, com a absoluta maioria dos reitores incapazes de levantar a voz em nome da universidade necessária, que é a universidade do Brasil Ribeiro, uma universidade que esteja dedicada a fazer uma coisa bem simples, que não é incluir ninguém, porque ninguém pode ser incluído, que é uma universidade destinada a superar o subdesenvolvimento e a revolução. E tal como disse o da Sérgio Ribeiro no Direito da América e da China, fazer a revolução social. Os franceses fizeram, os ingleses fizeram, os americanos fizeram, os chineses fizeram, os cubanos fizeram, os vietanistas fizeram. Aqui está proibido fazer a revolução social. Como é que pode? Como é que os universitários estão discutindo tudo quanto é tema no uso total da liberdade e não ousam com duas moléculas de lucidez e compromisso falar da revolução social. O que é que nos oprime? O que é que vai nos excluir daqui? Quem vai nos demitir? Acaso tem um comissário ali? Tem um fascista? Tem alguém nos vigiando? Não tem nada. Liberdade é absoluta. E um silêncio na universidade. As quinquilharias ideológicas dos Estados Unidos correndo entre nós como se fosse ciência certa. Projetos acadêmicos de moda que existiam na década de 80 desaparecem na de 90, na de 2000 já não dão mais, vem a de 2010 e 2020 já não existe mais. A falta de memória na universidade é completa. No movimento estudantil, no movimento dos técnicos, no movimento dos professores. Aliás, eu digo, não há movimento na universidade. Há um ativismo. Não há movimento. E é por isso que não há memória. Não! Memória. Não existe memória. Não. Memória histórica. Apego à história. Apreço pela história. Eu fico pássimo porque as pessoas dizem eu gosto de pensar que... Como que gosta de pensar? Eu gosto de pensar que Hegel disse. Eu gosto de pensar que Mário... Não, eu não gosto de pensar. O Mário disse? Não. Então, tu não pode gostar de algo que ele não disse. Mas por que tem essa frouxidão linguística? Porque tem uma frouxidão teórica e um desprezo pela teoria. Um desprezo absoluto pela teoria. Eu vivo numa universidade latino-americana já há... Quatro décadas nunca vi numa época de maior desprezo pela teoria e pelo debate crítico. Não conheço nem aqui nem em outras partes da América Latina. E aqui afirmo categoricamente é a pior situação. A nossa no Brasil é a pior. Tem um anti-intelectualismo nos acadêmicos extremos. Isso foi o que nos motivou entre outras coisas trazer o Mário para fazer uma discussão desde o enfoque marxista do trabalho escravizado. A primeira vez que eu vi essa expressão não foi nem com o Mário foi com o Manuel Quirino. O Manuel Quirino é um autodidata baiano mulato escreve pequenos escreveu sobre culinária escreveu sobre a cultura na Bahia escreveu sobre... Não tem edições novas de Manuel Quirino. não tem. Então lá está o problema do colono do colono como fator de civilização brasileira. O colono negro. Então quando eu fui me meter nisso aprendi isso cristão novo nessa há uns 5, 6 anos que eu estou estudando isso também sou mais novo do que o Sérgio e o... do Mário. Não parece. É que eu fui judiado pela luta de classe. Então é... tu começa a ver tem uma... isso que eu queria tocar no final e que eu queria reconhecer no Mário no trabalho do Mário é que nós temos uma larga tradição de estudos críticos sobre a questão da escravidão e do racismo. E essa tradição está sendo recusada, subalternizada, se vocês quiserem dar essa palavra horrorosa, cancelada por estudos de quinta categoria. de quinta de oitava categoria. E esse livro, portanto, ele retoma uma linha crítica tal como Jacob Oren escreveu na Escravidão Reabilitada. Um livro maravilhoso que eu recomendo a todos de polêmica porque ninguém aprende sendo acolhido. Todo mundo aprende na polêmica com a chapa quente. Percebe como é que é? É no conflito. Nada pode ser melhor para aprender que o conflito. O conflito não quer dizer desrespeito, quer dizer o conflito. O conflito é não concordo com a tua tese. A tua tese está profundamente equivocada. Por quê? Pá, 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 pá. É assim que se aprende. Não é com coleguismo, passar a mão, trabalhinho, vem para a graduação, já tem um comendo no mestrado e já te faço teu doutorado, depois tu entra no meu lugar como professor e esse compadrasmo fica aqui que é uma coisa horrorosa. Isso não pode ser mais. Isso tem que ser interrompido. Percebe? Os governos não vão fazer, porque não estão nem aí para isso. Mas nós temos que fazer. E nós somos livres para fazer. E esse livro, então, do Mario, recupera essa tradição crítica. O livro do Gorelli, foi uma das últimas coisas que ele escreveu, ele está dizendo, olha, nós estamos sendo invadidos aqui por uma historiografia acadêmica dos Estados Unidos de quinta categoria, cujo livro da Matoso é... É um horror, é um horror, esse cara te deu uma boa. E isso começou a ter carta de cidadania, onde? Dentro das universidades e na mídia burguesa, que só tem essa, a imprensa burguesa. O sujeito aparece, a CNN, aparece na Globo News, é promovido, depois vira até ministro. Vai, vai tudo. E é tudo simpatico. E é a moral diante da teoria. Nós temos uma dívida moral, não tem dívida moral alguma. tem um problema concreto, que é o subenvolvimento, a dependência, o imperialismo e a falta de uma revolução social. É isso que nós temos. Então, esse livro do Mário, meu reconhecimento ao Mário, é que isso aqui retoma uma tradição crítica que briga contra o modismo acadêmico, das teses, das dissertações, dos TCCs, que estão orientados por uma perspectiva que rompe com a nossa tradição crítica, é aí que eu queria mencionar. E é claro, tem aqui um conjunto de hipóteses como o abolicionismo como uma revolução, a articulação com o Paraguai como uma forma que a classe dominante utiliza a guerra contra o Paraguai para estancar o processo interno da luta de classes, um conjunto de hipóteses que eu recomendo a leitura e é a razão pela qual nós trouxemos o Mário aqui. Muito bem. Com isso, está aberto para as críticas, para as observações? Mas ela está mais dentro de um contexto que a gente vai fugir um pouquinho dessa questão da luta, mais dentro da questão do negro, da escravidão, mas dentro de um contexto social. quando o senhor disse sobre Aristóteles que ele via o escravo como uma pessoa que já tinha as próprias características de escravo, então por si só ele é um escravo porque ele tem a característica de escravo. Isso me fez lembrar de um trabalho que eu fiz que eu trabalhei com a questão da exclusão e na época eu tive um contato com um trabalho, com teses que falou de um trabalho do Oscar Nevi, que é um antropólogo, esse trabalho dele foi feito no México em 1966, onde ele estudou a cultura da pobreza. E nessa cultura da pobreza ele conseguiu dali retirar 70 características, incluindo nessas características a questão de um meio cultural, psicológico, econômico, familiar que passa inclusive aquela possibilidade da família de pai para filho que essa pobreza vai se alimentando. Quando a gente fala do negro a gente associa digamos a violência ao roubo à pobreza à favela à falta de cultura enfim até os dias de hoje. Então o que eu quero perguntar para o professor é o seguinte se essas características como que o senhor vê essas características desse trabalho feito por Oscar Nevis em relação ao negro dentro de um contexto social e se ocorrer essas características por que que sucumbe dessa forma? Essa foi uma ligação que eu fiz quando o senhor falou do Adstops. senão eu queria entender por que que tu trabalha com o conceito de trabalhador escravizado e não escravado e a outra questão é a seguinte se eu não estou enganado Darcy Ribeiro no livro do povo brasileiro ele exprimiu um juízo dele que é o seguinte que o movimento negro no Brasil não vinga e não vai vingar porque aqui no Brasil o negro vive a mesma cultura que a maior maioria dos brasileiros que o povo brasileiro eu queria saber se tu compartilha desse juízo se não compartilha qual é o papel que o movimento negro pode jogar na sociedade brasileira e outra coisa tu colocou que a que a questão racial não tem uma centralidade na quer dizer não existe racismo estrutural então o racismo não tem a centralidade na sociedade brasileira então qual que é o papel o que que sobra qual que é o papel da luta contra o racismo no processo social brasileiro eu queria perguntar para o senhor como nós de esquerda ditos revolucionários como nós podemos fazer a crítica ao identitarismo por exemplo e as cotas especificamente somos contra as cotas de uma certa perspectiva como a gente faz isso sem colocar azeitona no pastelão da direita que também é contrária às cotas por outros motivos que a direita é contrária às cotas que dificultou o acesso do filho dela aqui na vaga de direito que já estava garantido eu trabalhei por 10 anos de outro lado do rio temos um rio aqui que separa a universidade do lado do rio é letras sociologia educação física e aqui é economia engenharia então eu fiz pós-graduação no outro lado na sociologia política e trabalhamos especificamente com cotas junto com o pessoal identitário então isso dá eu trabalhei muito com os alunos aqui cotistas fizemos vários tipos de pesquisa desde questionário até grupo focal que é uma ferramenta da psicologia com grupos mistos e grupos de cotistas isso dá muito pano para a manga porque afinal de contas é pela primeira vez entrou um negro no curso de direito aqui em 2002 com a cota não tinha negro nenhum aqui eu peguei os bancos de dados eu trabalho com muitas exatas eu peguei o banco de dados de 10 anos aqui todas as notas e o sócio econômico também cruzamos os dados e vimos como a cota foi importante para colocar o negro nesse lugar aqui a minha epistemologia é do Pink Floyd isso aqui é um espremedor de linguiça a escola é uma máquina de fazer linguiça você entra você entra pela cota mas você só vai sair daqui se você recitar o que o professor está falando claro então isso aqui não tem nada de revolucionário a cota a gente concorda com isso não é revolucionário você vai criar com Dolesar Rice e Obama e Colin Powell que são negros fazendo o mesmo papel que os brancos então assim trazendo uma terminologia antiga é o capitão do mato então como é que a gente consegue fazer uma crítica dessa uma crítica revolucionária porque nós precisamos da ajuda dos negros nós temos que viver essa união na ajuda dos negros nós somos iguais então nós temos que pegar um fuzil para cada um eles vão ter que pegar também só que eles não vão poder atirar brigar entre nós essa estratégia da Ford não é à toa é o dividir para conquistar romano você chega naquela população mais oprimida e abastece ela com tudo que você pode fazer fizeram isso com Israel há dois mil anos atrás entendeu você pega aquela minoria e arma e os caras essa é a pergunta como a gente não atirou no pé não é que a cota seja revolucionária a cota é contra revolucionária essa é a questão e é muito fácil de compreender é muito fácil de compreender eu em 69 69 ou 70 eu fui preso era estudante eu fui preso pichando mas nós já não pichávamos nós já tínhamos spray pichando o muro eu estudava engenharia da escola da PUC com o meu grupo de estudantes nós queríamos estatização da PUC porque a Uni naquele momento lutava pelo direito de toda população jovem toda sem exceção o direito à universidade passei 10 dias na prisão fui julgado a sua vida mas aquilo me marcou aquilo me marcou e hoje eu vejo hoje não há 10, 15, 20 anos a Uni sob o controle do PC do B se partiu do PC geológico a Uni não pede mais o direito de todo jovem de todo todo jovem a entrar na universidade mas isso não tem nada de excepcional Chile era um país extremamente pobre em relação ao Brasil e lá todo jovem podia entrar na universidade em Cuba 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 é um país miserável não tem nada quem foi a Cuba não tem um rio naquele país não tem uma mina não tem uma floresta não tem nada fizer o quanto foi no Chile e ficou deslumbrado com tudo aquilo que tinha lá todo jovem pode ir à universidade agora por que que no Brasil nós não podemos ir por que que nós não podemos reivindicar por que que nós não podemos reivindicar não e reivindicar mobilizando a juventude que está fora da universidade que está na universidade privada porque os trabalhadores estão na universidade privada porque elas têm aula à noite né então e na realidade o que que é a cota já tu vê a malandragem da cota nós aqui nós temos uma universidade pública sem vagas vamos dizer 30 vagas 30% das vagas para o cotista para os costistas diga-me uma coisa o que que custa isso pro Estado nem um centavo a mais em políticas de permanência é um custo pequeno mas é ridículo deveria ser muito maior não custa a matrícula o que é caro não custa absolutamente nada e aí que está a direita está a favor das cotas vai ver na Folha de São Paulo vai ver na Globo vai ver na Folha de São Paulo vai ver na Globo vai ver no STF vai ver no governo Lula todos esses são a favor das cotas então já estão agora vamos ver do ponto de vista da população negra dos milhões de jovens negros desse país que não sabem pobres miseráveis ou trabalhadores que nem sabem onde é que está a universidade que nem sabem como chegar a universidade o que importa para ele se esse fulano lá se formou em direito que vai se transformar por si mesmo em um advogado reacionário porque isso também viu o pessoal lá no movimento tem um grande companheiro lá no movimento negro o verdadeiro irmão meu ex-orientando meu José Linsunção negro preto não é nesse negro preto ele diz pô maestro os caras se formam e desaparece desaparece não vou nem lá dar uma mãozinha o que serve? não serve para nada então essa reivindicação é uma luta no interior da classe média classe média branca e classe média negra e a classe média negra sequestra os direitos da grande massa negra que ela despreza para justificar a sua entrada na universidade o negro de classe média tem todo o direito de tentar furar fila é uma luta mas não vamos apresentar isso como uma reivindicação como uma reivindicação da classe da população negra brasileira eu sempre digo o movimento negro eu vi isso aí né o Gonçalves diz meninos eu vi né crianças eu vi eu vi nascer isso aqui eu cheguei em 77 ali nós tínhamos no começo o movimento negro que era o movimento negro proletário o Hamilton que não se suicidando companheiro trotquista o pai dele era pipoqueiro ele teve um acidente ficou e era mais ou menos menos isso o João o metalúrgico era um outro tipo de movimento negro né é outro tipo de movimento negro e até para ver como essas coisas eu era na convergência socialista né no comitê regional lá do Rio Grande do Sul eu cheguei da da Europa do exílio né com um mestrado em África que eu achava que eu conhecia tudo e a convergência socialista botou em discussão a questão das cotas isso aí em 79 todo mundo era contra e eu era a favor tá se adiantou mas tinha no nosso no nosso ali no comitê regional tinha o João que era metalúrgico companheiro negro sempre com o liminho na mão muito respeitado muito respeitado a malandragem eu segurei 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 a reunião para não perder a posição esperando que o João chegasse ele sendo chegado ele vinha lá com a cheirinha atrasado chegou fizemos a discussão e o João não nada de cota nada de cota aí eu botei a minha viola no saco e na série João como é que você pode fazer negro maestre mas não é mais José Antônio José Antônio tu sabe o que que é essa questão de cota eu sou o João filho da Maria Lavadeira meu pai nunca fiquei sabendo muito quem é que foi onde é que está tem o meu bagulho agora dois aninhos se tiver cota a cota não vai ser pra ele se não tiver universidade levantando o mundo ele não entra e aí ele me disse uma coisa interessante que impactou ele disse olha eu nunca fui barrado no Leopoldino na Juvenil o Leopoldino na Juvenil era o clube da classe alta lá de Porto Alegre eu fui barrado no Floresta Aurora que é um dos clubes mais antigos se não o mais antigo clube negro surgiu como clube negro dos trabalhadores do Rio Grande do Sul na época da escravidão se não me engano ele disse eu fui barrado lá porque o meu sapato estava furado porque a minha calça estava acerzida eu fui barrado lá o Leopoldino no Leopoldino tem certeza que fica então ele me fez compreender a questão de classe ali o João eu aprendi na beira da mesa a questão de classe e nós temos que representar nós temos que representar eu procuro representar a população negra explorada a classe média negra muito bem é como a classe média não tem nada mais parecido que a classe média negra do que a classe média branca isso é um uma questão a nível de linguagem a nível a nível de perspectiva de simbologia não é como os Estados Unidos já tem uma diferença que falar dos Estados Unidos chega a falar diferente aqui começa a se enfeitar se bota lá uma máscara negra uma africana na parede se bota um tubo mas tudo isso é construção a classe média então é isso nós temos que representar isso nós temos que representar isso outros dizem não não mas não compreende se nós tivermos um médico negro viajando no Mercedes bem isso vai ser uma referência para os jovens negros eu digo pô o negrão lá no Mercedes bem e os compadres deles lá passando lá em São Paulo naquela condução estão um pouco se lixando com aquilo a população tem que ter as questões no aqui e no agora o movimento negro não está lutando pelo salário mínimo esse salário mínimo é uma escravidão assalariada não dá com o o Rio do diz perfeitamente nós não compreendemos o que é viver com dois salários mínimos nem podemos compreender está longe da nossa compreensão mas então o movimento negro como toda a esquerda devia estar lá Lula 40 50% de aumento do salário mínimo e seria a maior promoção da população negra brasileira porque o salário mínimo recai proporcionalmente mais sobre a população negra proporcionalmente tem mais branco recebendo salário mínimo do que negro recebendo salário mínimo porque tem mais branco do Brasil do que negro mas é mais proporcionalmente é isso e tem a população carcerária brasileira são praticamente negros e hoje nesses últimos anos mulheres negras com filhos estão lá presos por administrar uma boca vendendo umas trouxinhas de maconha para ganhar dois mil dois mil e quinhentos que isso é o lucro lá embaixo vocês já viram alguém do movimento negro alguém do PT branco dizendo vamos libertar toda essa gente panteras negras diziam libertar todos os negros que estão na prisão assusta então é isso que eu acho essa política é contra a revolucionária essa dificulta claro que as pessoas são engambeladas são levadas com boa intenção como tudo tem uma boa intenção sobre isso na realidade não a centralidade a centralidade do trabalhador a centralidade do trabalhador escravizado isso foi fundamental para nós compreendermos esse desenvolvimento de toda essa situação agora Aristóteles Platão e Aristóteles eles se constituem quando no momento da grande constituição da sociedade grega a tenente mas Platão então ainda vê a escravidão com uma situação de infortúnio o destino os gregos tinham a questão do destino eu podia cair que era um pouco eu podia cair eu estava viajando de uma galera lá assaltava a galera prendiam na guerra um infortúnio na guerra eu era preso virava virava escravo mas isso e aí podia ser escravo mas isso debilitava a escravidão porque se era uma questão de destino o destino pode mudar e tu pode mudar o teu destino então quem era escravo trabalhador escravo podia se recuperar recuperar a liberdade Aristóteles não Aristóteles vai dizer ele vai criar ele naturalizando a escravidão ele vai dizer que o escravizado era inferior e ele devia agradecer a organização devia agradecer que o senhor se ocupasse dele porque ele era então não havia emancipação possível da escravidão porque o inferior não podia assumir uma nova natureza agora para vocês verem é uma questão ideológica eu acho maravilhoso Aristóteles um gênio ele dizia que as mulheres tinham menos quatro dentes do que os donos eu se perguntei por que esse cara não meteu a mão dentro da boca de uma mulher e contou os dentes e contou os dentes agora agora essa cultura a cultura a população a população vê o negro como pobre a população vê o negro como inculto a população negra vê o negro como violento mas grande parte da população negra é pobre é inculto é violenta lógico mas isso é o resultado isso é uma construção social isso é uma construção social você se lembra o impacto quando chegaram os médicos aqui os médicos cubanos né e abriram abriram o avião o cara dizia esse avião parece um navio negreiro só saia médico negro né médico 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 porque tinha feito a revolução social e permitido já lá não tem Cuba já não tem mais essa visão e Cuba já não tem mais essa visão porque foi essa agora logicamente que essa visão repercute sobre toda a comunidade negra e dificulta a comunidade negra então esse é o contexto eu queria antes de dizer duas coisas primeiro eu recomendo todos aqueles que se interessam por essa questão ler o livro que eu me referi do Anderson Chaves esse Anderson Chaves era um doutorando era um doutorando da USP um menino negro negro e um menino brilhante e ele escreveu esse livro esse livro Fundação Forte a questão negra a Fundação Forte e a Guerra Fria 1950 1970 todo ele apoiado em documentação dos Estados Unidos lá eles revelam todo ele apoiado ele mostrou toda essa construção do imperialismo financiamento dos intelectuais do identitarismo ele mostrou tudo e mostrou numa linguagem que escreveu muito bem ele não é uma linguagem agressiva não fala uma vez imperialismo ele é aquela coisa ele mostra pobrezinho publicar esse livro maravilhoso numa editora do Paraná de fundo de quintal ele nunca vai passar num concurso ele nunca vai passar num concurso público ele está liquidado para todos os tempos porque ele prometeu ele não imaginava que ia ser isso ele revelou o que não podia ser revelado eu lia rindo que eram coisas que eu dizia mas não tinha toda aquela documentação e outra coisa o Sérgio falou sobre essa questão que é uma questão muito importante para nós compreendermos a importância da questão escravista no Brasil aqui eu fiz eu poderia ter pego outro viés seria outra a interpretação da formação social brasileira porque o Brasil não existia aqui nós não tínhamos um Brasil na colônia nós tínhamos uma série de colônias de colônias luso-brasileiras que eram colônias Bahia Amazônia São Paulo Rio de Janeiro que eram colônias ou do Nataria do Nataria do Capitania Gerais absolutamente independente do ponto de vista econômico a mão de obra vinha da África e as exportações se davam pelos seus portos em direção à Europa de onde vinham os manufaturados não tinha não tinha mercado não tinha não existia um mercado único um mercado nacional não havia nação e era impossível ter nação vocês imaginam é a mesma coisa o Rio Grande do Sul o que é que tem no Rio Grande do Sul? lá com Piauí com o fim do mundo não é? como vocês imaginam aquele tempo em cada região e mesmo nas regiões aqui era muito descentralizado no Rio Grande do Sul tinha três, quatro polos não é? e essas regiões tinham as suas classes dominantes não é? com a América hispânica e todas quando tem a crise do regime colonial todas as regiões as classes dominantes querem se autonomizar eles têm o controle econômico querem ter o controle político todas elas não? todas elas agora por que que elas ficam por que que surge o unitarismo brasileiro? porque elas tinham uma coisa diferente em relação à América hispânica nós aqui todas essas regiões mais ou menos elas estavam apoiando um trabalho escravo escravizado desculpa e se eles tivessem feito essas repúblicas república de São Paulo república do Rio Grande do Sul né? república do Rio Grande do Sul república do Rio Grande do Sul teria causado uma série uma série de problemas teria praticamente extinguido a escravidão por que ia ter uma briga entre fronteiras São Paulo ia querer que a fronteira de São Paulo terminasse no Mampituba o Rio Grande do Sul ia querer que era forte na época ia querer que terminasse no Paraná e o que eles iam fazer? como nas repúblicas espanholas iam armar os escravos os trabalhadores escravizados nas provas como o Bento fez em determinado momento nas regiões onde a escravidão era mais frágil as repúblicas ali aboliriam a escravidão e os cativos iam fugir pra lá né? e mais ainda a Inglaterra estava pressionando pelo fim do tráfico e eles não iam poder manter o tráfico transatlântico dos escravos então as grandes províncias escravistas Rio de Janeiro São Paulo Bahia Rio Grande do Sul né? depois Pernambuco se reuniram e decidiram fazer um Estado unitário né? em defesa da escravidão nós nascemos nós não tínhamos vínculos não tínhamos vínculos entre as diversas regiões né? foram Estados colados em defesa da escravidão e criaram a monarquia como grande defensora da escravidão e a escravidão como uma questão nacional não é uma questão imperial não tinha nação né? nenhum Estado nenhuma província podia decidir sobre a abolição da escravidão então fica então a monarquia e o centralismo o Império é independente da escravidão e o movimento abolicionista o movimento abolicionista não queria só acabar com a escravidão o movimento abolicionista tinha uma pauta tinha uma pauta de modernização da nação da nação as categorias não surge do Império agora quando cai a escravidão as elites regionais não tem nada mais para unificar entre elas e aí a nossa República ela surge como não tem nada de popular não tem nada de republicana ela surge como a República Federalista é interessante que da monarquia para a República velha se descentraliza e até e até na República velha ninguém ninguém se dizia brasileiro nem se dizia carioca paulista leograndense esse troço de brasileiro não existia esse troço de brasileiro vai ser inventado do Getúlio que não é brasileiro porque o Getúlio não não é brasileiro porque o Getúlio construiu a nação em torno dos endereços do Rio e São Paulo criando uma opressão semicolonial do resto sob o mundo do norte e do nordeste essa coisa indústria brasileira não é que indústria brasileira o Getúlio acabou com a indústria do Rio Grande do Sul quase a indústria de Pernambuco a indústria da Bahia tudo em favor da indústria de São Paulo e do Rio Grande do Sul e os rio-grandeses deve-se mentais adoram o Getúlio e os paulistas odeiam e os paulistas que receberam tudo odeiam o Getúlio pelo menos brasileiro não tem jeito Simona só com uma coisa e com o fim e com o fim eu esqueci a conclusão não, não e com o fim da monarquia do centralismo acabou o programa abolicionista o programa abolicionista acabou agora essa não é interpretação minha essa é uma interpretação do Roberto Comas um grande amigo um grande mestre um grande livro já falecido já há diversos anos um pensador maravilhoso eu vou fazer dois comentários e uma pergunta o primeiro é que nós notemos temos uma qualquer possibilidade de pensar a lei de cotas nesse país como uma como uma questão de combate ao racismo se nós conhecemos bem do que se trata a primeira o guarda-chuva é egresso de escola pública e a mais recente votada agora ela é econômica um salário mínimo então dentro desse guarda-chuva tem sub não foi essa a luta do movimento negro a luta do movimento negro foi que todos os negros entrassem na universidade que constitui a grande maioria dessa população então nós não temos lei de cotas nós temos uma política para sanar vagas ociosas e isso está escrito nos documentos nós não temos uma política de combate ao racismo então eu não sei porque que a gente se pega nessa discussão quando a gente nem conseguiu ainda constituir esse patamar o segundo comentário é que sim várias pessoas terríveis inventaram coisas terríveis a pirulante concepcional foi a criação de um médico estadunidense testada em Porto Rico com mulheres extremamente empobrecidas para fazer controle populacional virou outra coisa a história não tem determinismo a história não tem uma autoria que ratifique indelevelmente que A vai dar em B bom agora chega uma pergunta a pergunta é assim pensemos a classe ela não é uma entidade abstrata a classe não é um conceito etéreo não a classe é um conceito enraizado na história portanto ela é constituída e constituinte por ela ela não é uma abstração entender a classe a partir da história das determinações daquele espaço é importante a classe aqui tem cor e se a gente começar a esquecer determinadas questões quando a gente entender que isso não é perfumaria isso inclusive classifica uma cisão entre nós entre aqueles que foram ungidos para fazer a revolução os brancos e aqueles que são considerados as temidas classes perigosas aí sim a gente resolve a equação mas era só isso obrigado alguém mais? olha primeiro eu acho que não tem revolucionários brancos como não tem revolucionários negros não tem marxistas brancos como não tem marxistas negros essa é uma determinação secundária na história nós temos que na história nós temos que hierarquizar os fenômenos eu me lembro também bem no começo dessa briga lá no sul nós tínhamos com o primeiro pessoal com o pessoal identitário eu fiz um plenário cheio da assembleia eu estava fazendo uma conferência sobre isso explicando mas era e aí chegou um concorrer que era conhecido eu saí lá de trás maestre maestre tu é branco maestre tu é branco maestre quando ele chegou daqui desculpe agora eu não sou branco não como eu sou vermelho eu fui sou vermelho eu fui preso por ser vermelho eu fui perseguido por ser vermelho eu escapei de morrer por ser vermelho essa é minha cor essa é minha cor essa é minha cor determinante a classe a classe a classe divide em uma multiplicidade de determinações mas tem as determinações centrais as determinações centrais que se dão a nível da necessidade de suprir as condições materiais tem que ter salário suficiente para comer e comer normalmente sem ficar com medo no final do mês sem ter que cobrar comprar no começo do mês feijão massa e óleo para não faltar no final do mês tem que ter uma casa tem que ter o direito de poder comprar um um comprar um refrigerador e não ter que desligar para não gastar energia tem direito de levar os seus filhos a uma escola de qualidade feito tudo isso e tudo isso é imprescindível para realizar as outras coisas tudo isso é imprescindível para amar sem essas qualidades sem essas condições é muito difícil amar viver então logicamente logicamente todas as outras determinações entram na discussão mas a classe o que determina uma classe não é a cor não é o gênero é a sua posição na produção é a sua identidade na produção é a sua igualdade na produção isso que faz que dá para unificar a classe agora se tu começa a dizer que os negros tem que se unir de um lado que os brancos tem que se unir de outro e isso que é o objeto do identitarismo está feita a meleca está feita a meleca e mais ainda tu quer separar para criar uma liderança negra e uma liderança branca nos Estados Unidos uma liderança japonesa uma liderança chicana e tu não consegue nem imaginar o Estado Nacional então esse é esse é o problema da determinação esse é o problema da determinação e na realidade a grande contradição a grande contradição do Brasil o racismo é uma contradição muito forte no Brasil muito forte mas a grande contradição não é é o racismo da contra a grande contradição é a opressão das mulheres é uma coisa que mas essa opressão concreta é a opressão das mulheres essa é uma contradição muito forte essa é uma coisa da opressão muito forte então é por isso eu acho que se constrói essas narrativas a classe tem cor a classe tem técnico a classe quer salário a classe quer salário a classe quer condições de trabalho que é condições de trabalho humana a classe quer sair do trabalho tem transporte bom para mandar para casa a classe quer chegar em casa e ter uma casa decente é isso que a classe quer logicamente que as outras questões e as outras questões pessoas raciais se resolvem muito melhor na classe trabalhadora do que na classe média isso aí se que a gente vai no Brasil aí tanto que no Brasil nós não temos um bairro branco a não ser nas elites nós não temos um bairro de trabalhadores do Brasil não tem bairro de trabalhadores negros isso aí isso aí o pessoal se ajuda o pessoal desapareceu o racismo ali não mas tem mais do que aproxima do que afasta eu vou falar uma coisa que me impressiona muito porque nós estamos produzindo o racismo do Brasil nós estamos criando o racismo do Brasil e nós temos uma cultura antirracista muito forte vocês podem ver a Folha de São Paulo o Globo quando tem esses malucos que fazem um ataque racista ah negro preto macaca preta então eles focam quando eles filmam eles focam no que ele faz agora se vocês olham do lado toda a população está apoiando o agredito toda a população ao redor ali toda a população está indignada está indignada o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul diz que o Rio Grande do Sul está do marco o Rio Grande do Sul uma vez deram um brigadiano lá deram um soco num menino negrinho na roda quase incharam o brigadiano e muitos daqueles que ficariam indignados eram racistas então nós temos agora fizeram aí há pouco tempo filmaram lá um a mãe a mãe a mãe e um e um filho moravam num difícil atacavam lá ao lado moravam moravam um jovem hoje advogado negro foi lá fazer agressão gritavam todo o andar denunciava como maluco como maluco maleducado e eu acho que no povo brasileiro no povo a classe depois vai subindo aí vai tem muito recurso tem muita riqueza que nós não conhecemos que nós não conhecemos eu acho que é isso eu acho que é isso e nós temos que procurar interpretar nós temos que aprender ideias com essa gente só terminando a esquerda eu vivi no Chile durante a governabilidade popular foi ali que eu aprendi foi ali que eu me transformei num marxista num comunista porque como aqueles meninos eu vi e aí o mais interessante que eu vi a classe trabalhadora que era socialista comunista a classe trabalhadora ela tentava se aproximar para ganhar a classe média para ela não era a classe média que ia lá fazer política no meio dela ela era um bloco da consciência de classe então quem nos pode tirar dessa situação que nós nos encontramos são os trabalhadores se o mundo do trabalho não nos orientar nós estamos liquidados nós vamos continuar para isso vou ser extremamente rápido e não vou falar sobre tudo evidente eu queria dizer que eu vivi uma situação semelhante a do Mário com esse que acusava de que ele era branco há uns 20 anos atrás eu escrevi um livreto chamado racismo luta de classe onde do meu jeito e não a propriedade dos estudos tanto que o Mário é capaz e fez mas eu explicava que a abolição era o produto de uma luta revolucionária e que foi na verdade uma revolução digamos inacabada porque se aboliu a escravidão e não se conseguiu continuar até as últimas consequências necessárias então esse livro foi muito sucesso no movimento sindical e nas universidades se vendeu acho que sei lá uns 50, 60 mil exemplares e um dia de Piracicaba me chamam por telefone para que eu fosse dar um debate eles tinham comprado 100 exemplares do meu livro me chamaram para dar um debate daí me liga de novo tudo marcado e o rapaz do DCED disse mas aqui está a maior calúnia contra você os caras estão falando irmão que você é branco eu só podia responder o que o Mário respondia não eu sou vermelho eu sou comunista não mas a tua cor da pele dizem que eu sou branco não deu o debate não fui cancelado o debate porque a cor da pele não condizia com o poder escrever sobre os negros e o seu sofrimento então é uma barbaridade isso que está em desenvolvimento mas que nós estamos vendo nos últimos anos o enfraquecimento dessa ofensiva inclusive pelas consequências e só quero encerrar sobre a questão das cotas que assim lutar contra as cotas não põe azeitona no pastel da direita porque a direita que fala contra as cotas abertamente é uma direita racista que não quer que negros convivam e elas são muito minoritárias o grande problema é aquilo que o Mário explicou toda a burguesia brasileira todos os industriais todos os banqueiros o Bradesco todo mundo é cota 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 porque nós somos inclusivos empresas sociais que é para dizer que não tem luta de classes aqui e a questão da cota você fala assim ah mas então você é racista não quer que 20% pelo menos dos negros comecem a entrar o Mário já explicou não custa nada dar 20% e divide porque o branco que não entrar porque foi o negro que entrou pela cota começa a ficar inimigo e aí o negro tem que reagir então é um racismo para dividir mas o problema central eu acho que está mais embaixo por que que não tem a reivindicação que é por dentro nossa da esquerda marxista hoje se chamando organização comunista internacionalista ah você quer cota ok frente única 100% de cota para negros todos os negros entram os amarelos os brancos os vestidos qualquer toda acesso universal e você sabe por que não tem porque vocês começaram na UNE na esquerda a pedir aumento de verba 10% para a educação quando não interessa enquanto não tiver aquilo que é necessário para a educação pública e gratuita de qualidade pode ser 5% pode ser 10% não interessa não foi assim que se construiu a educação dos países mais avançados do mundo foi dizendo o que é necessário mas sabe por que que no Brasil não pode fazer porque o orçamento federal brasileiro paga pelo respeitável contribuinte que são a massa de trabalhadores brasileiros é inteiramente entregue na mão invisível do mercado especulativo financeiro através do mecanismo da dívida que já come 54% do orçamento federal então por trás da história das cotas também tem aqueles que se colocaram de joelho frente ao capital e ao capital financeiro nacional internacional para dizer que naquilo não se mexe mas pode contingenciar e cortar educação saúde isso pode agora fala assim vamos contingenciar 50% do pagamento da dívida desse ano o mundo vem abaixo vem aqui na costa brasileira o porta-aviões Roosevelt Theodore Roosevelt dos americanos aí para conversar com a gente então quer dizer que a gente aprendendo história como o Mário nos ensina nesse livro a gente está se municiando para a batalha de hoje por um mundo que vale a pena onde aquilo que o Saint-Just falou na Revolução Francesa que a palavra felicidade não seja apenas um sonho distante mas o cotidiano de todos os povos essa é a batalha que o estudo sério o debate teórico e a discordância para clarificar é o que interessa é o que nos interessa o resto é gente atrás de nicho eleitoral dinheiro e se vender por qualquer trinta moedas essa é a batalha que nós temos que enfrentar hoje obrigado Nil e muito obrigado Mário eu não sabia que tinha te encontrado no lançamento que eu fiz lá em Porto Alegre mas agora foi muito melhor porque nós conversamos deixa eu só fazer uma breve consideração Tel sobre a tua questão que é o seguinte eu peguei os dados da Antifes de 2019 no Brasil nós temos nas universidades públicas e nos institutos federais aproximadamente 2 milhões de estudantes a metade deles de pretos pardos pretos e mestiços então vamos ver dá 900 mil 54% dos universidades brasileiros são mulheres e no Brasil não tem a maior parte da população é negra a menor parte da população é negra tem uma parte mestiça e a maior parte é branca isso é os dados dos censos preto preto e mestiço porque tem agora a autoidentificação isso no censo apareceu agora de forma clara o que está chamando as lideranças e o identitarismo eles ignoram o censo eles fogem do censo mas nós não podemos fugir do censo bom eu vivi a experiência argentina mexicana são países subdesenvolvidos como os nossos e lá o acesso é universal se você quiser hoje ir lá para Buenos Aires e entrar na faculdade de medicina você só precisa da sua carteira de identidade você vai ficar um ano num básico barra pesada o problema é permanência mas todo mundo tem acesso mas eu fui ver além desse dado eu fui ver o seguinte quanto por cento da população brasileira preta e mestiça está em idade escolar para a universidade de 18 a 24 anos 16 milhões então vamos lá esse pessoal que fica defendendo o sistema de cotas como uma saída mágica o que vai dizer para os 16 milhões que vão esperar o Lula fazer a expansão universitária em 2098 é óbvio que não é precisamente a defesa do sistema de cotas que antagoniza 16 milhões contra nós e é utilizado pela direita esse é o ponto não é só as televisões identitárias como a Globo e a CNN que promovem isso escandalosamente dia e noite 24 horas por dia eu escrevi um artigo no boletim da PUSC do meu sindicato mostrando como o Itaú destinou no ano passado se eu não estou equivocado a cifra 24 milhões para a assistência e permanência de negros e pardos na universidade brasileira o grande orgulho da pesquisa vejam que é um absurdo é mostrar que um cotista tem desempenho igual ou melhor que os não cotistas é uma vergonha por quê? porque no fundo está baseado na ideia de que há de fato uma inferioridade de raça não há se der para um indígena para uma mulher para um branco para um mestiço e para um negro as condições adequadas é o homem que ele vai responder então quem está promovendo isso são os bancos e eles escolheram algumas universidades em especial a USP está lá os dados está usando os relatórios dele eu fui estudar isso e o que eles fazem promovem então essa ideia agora veja o Sérgio tocou uma conta aqui por isso que eu lembrei é que quem é que mais fatura com a dívida pública o sistema bancário aí eles vão lá e pedem 54 55 às vezes 57% e toda a arrecadação e guardam para eles e eles mandam umas migalhas para nós no sistema de cotas exceto os reaças que atacam o sistema de cotas em nome da meritocracia nós marxistas recusamos a meritocracia porque a gente sabe que ela não tem uma igualdade material e recusamos o sistema de cotas porque ele é vem ele tem origem nos governos republicanos dos Estados Unidos e porque ele corresponde a uma realidade racial dos Estados Unidos que até bem pouco tempo tinha as leis Jim Crow de discriminação a nossa a discriminação aqui é um corte de classe muito marcado o que que nos divide aqui a classe social uma pena que a Simona não esteja aqui essa conversa de que classe tem cor tem gênero tem religião isso é uma conversa universitária identitária sem que no fundo só pretende algo fundamental descartar o conceito de classe social é para isso que é utilizado não é para dar cor dar gênero a classe é para descartar o conceito de classe social que é na sociologia lá no CFH que é na historiografia nem vou dizer na economia porque a classe na economia no estudo de economia não é descartado porque o estudo de economia está sendo feito no Brasil para fortalecer a classe dominante então no curso de economia não se descarta a classe social porque aqui tudo é feito na macro na micro economia para fortalecer a classe dominante por isso que o curso de economia eu acho melhor que o de sociologia porque aqui está claro o que é a função percebe? não tem como jogar Matos Weber e Ricardo Ford não dá não dá então o que falta e é importante esse debate aqui eu queria agradecer a presença de todos vocês todos os que estarão nos escutando pelo canal e ela é um debate que seja um debate não presidido por argumentos de ordem moral há uma longa tradição da economia política que foi se desfazer do moralismo para que a chamada ciência econômica a lá Ricardo e Marx etc se instaurasse Adelismith era um filósofo moral e ainda estava brigando dentro da economia política por preceitos de natureza moral eu recuso não porque recuso uma dimensão moral da política mas eu recuso que a política seja reduzida a moral uma disputa moral porque esse é o campo da direita não da esquerda então o pensamento crítico ele tem que ter essa exigência e o resto eu agradeço a presença de todos vocês queria agradecer uma vez mais a presença do Mário e a presença do meu amigo que é o Marado e o meu amigo que é o Marado e o meu amigo